Boa noite Galvão, grande destaque do Cruzeiro hoje é o meu campo, o Ricardinho está completando a partida de número 400 com a camisa do clube. O Ricardinho já conquistou 13 títulos pelo Cruzeiro e marcou 43 gols Galvão. Vamos lá, vamos então a escalação do Cruzeiro, do time mineiro, olha a torcida do Cruzeiro e do Mineirão. O Cruzeiro vem a campo com este time, vamos lá. Time do Cruzeiro, Jefferson 1, Michael número 2, Luizão número 4, Marcelo Batatais número 3 e Sorim número Meaduja. Augusto Recife número 5, Ricardinho número 8, Rui número 7, Jorge Wagner número 10. Na frente Júcia número 9, Edilson número 11, o técnico é Marco Aurélio. E o Corinthians, o Corinthians vem em busca da vitória, só a vitória praticamente interessa o time do Corinthians, empate só de 3 a 3 para lá. Qual é a do Corinthians, boa noite Marunaves. Boa noite Galvão, apesar do Corinthians precisar de gols, Parreira quer paciência, toque de bola, o time explorando as laterais, principalmente o lado direito, onde Rogério, jogador de 26 anos, também completa 400 jogos hoje. Mas pela carreira, ele está muito bem, já fez 4 gols este ano e tem a experiência de já ter conquistado uma Copa do Brasil pelo Palmeiras, Galvão. Vamos lá, vamos ao time do Corinthians, a definição do time do Corinthians, o Corinthians em campo com este time. Vamos lá, acompanhando o time do Corinthians. Dino é o goleiro número 1, Rogério número 2, Fábio Luciano número 4, Scheidt número 3, Kleber número meia dúzia, Fabrício número 8, Vampeta número 5, Ricardinho número 11, 3 atacantes, David número 9, Leandro número 7, Gil número 10, o técnico é Carlos Alberto Parreira. Deixa eu começar conversando com o Dario, com o Dada Maravilha. Dario Cruzeiro conseguiu uma recuperação muito boa em São Paulo, perdia 2 a 0, fez 2 a 2. E você acharia até que o Cruzeiro seria favorito neste jogo aqui, com essa vantagem? Bem, o Cruzeiro seria favorito... Espera um pouquinho, Dario, primeiro vamos ligar um pouquinho, vamos ligar seu microfone aqui, senão vai ficar difícil você falar. Fala agora. O Cruzeiro seria o favorito pela grande fase que está passando, mas o Corinthians cresceu. A última partida 2 a 2, o Corinthians não estava jogando a bola que está jogando hoje, com o quanto o jogo será difícil para dar prognóstico. Olha só, falou difícil, casa grande. O Corinthians saiu 2 a 0, o Cruzeiro empatou, mas o Dario tem razão, o Corinthians evoluiu muito daquele jogo para cá. Evoluiu e jogou, fez uma excelente partida contra o São Paulo no domingo. E por incrível que pareça, a situação melhor para o Corinthians é a vitória, né? Porque se esperar empate, é dos 3 a 3 para cima. Então o resultado de 1 a 0 para qualquer uma das duas equipes é normal. Por isso que parte de igualdade, apesar do Cruzeiro jogar em casa. Eu tenho a impressão que vai ser um grande jogo. Ah, isso aí não tenho dúvida. Já foi muito bom em São Paulo, hoje tem tudo para superar aquele de São Paulo e Cruzeiro. Sem dúvida, com o estádio lotado, o Cruzeiro sempre difícil aqui, o Corinthians vem crescendo, uma grande partida. Poderia ser até a final da Copa do Brasil. Poderia sim, vamos lá confirmar o trilho de arbitragem, vamos lá. Confirmação do trilho de arbitragem. Aí é campo. O ápito é Antônio Pereira da Silva, ele será auxiliado por Aristeu Tavares e Hilton Moldinho. Olha, Wright, se é um jogo que tem tudo para ser bom, pode ser complicado para a arbitragem também. Também pode ser, não, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o Antônio Pereira da Silva vai fazer um bom trabalho. Fez um bom trabalho no jogo com o Imercio Vasco. Os dois assistentes são excelentes, são talvez dos dois melhores, Juntamente com o Jorge Paulo Gomes, que vai à Copa do Mundo. Eu acho que por esse aspecto o jogo vai ser bem conduzido. Como futebol é imprevisível, né? É uma caixinha de surpresas e eu espero que seja uma arbitragem boa. O torcedor, cada um torce para o seu time. A gente sempre torce para o juiz fazer um bom trabalho. Sem dúvida nenhuma. O time do Cruzeiro leva a vantagem do 0x0, leva a vantagem do 1x1. Porque o primeiro jogo terminou empatado. Em 2x2. São os primeiros movimentos. De Cruzeiro e Corinthians. Aqui no Mineirão. Primeira tentativa de ataque do time do Cruzeiro. O cruzamento de Itas subiu para fazer a defesa. Apenas começando o jogo aqui no Mineirão. Aí o Corinthians vê um ataque aqui pela esquerda. Tentativa do Corinthians pelo meio. Parte o Van Peta. A marcação chegou dura em cima dele. Trabalha o time do Cruzeiro. Tudo bem, agora está tudo organizado aqui. Vamos em frente. Aí trabalhando o Cruzeiro. Sorin recebe lá pela esquerda. Tentativa pelo meio com o Justier que botou o Fábio Júnior no banco de reservas. O Mineirão não está absolutamente lotado, mas o público é excelente nesta quarta-feira à noite. Daqui a pouco nós vamos com os resultados dos outros jogos desta rodada. Jogos que vão definir as quartas de final. Os oito times que seguem. Quem segue é o Cruzeiro. Levava a vantagem. O Ziz já tinha marcado a falta na entrada da árvore do Corinthians. Chegou por lá. O Fabrício acabou cometendo a falta. Já o primeiro momento de perigo contra o time do Corinthians. Não seria o caso da vantagem não, Rádio. Cruzeiro é na cara do gol. Poxa. Uma grande vantagem. A coisa mais bonita do árbitro. Ele sabia aplicar ali a vantagem. E ele perdeu uma grande oportunidade. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Cobrança de falta. Jorge Wagner ali junto da bola. Ricardinho também. Ele completa 400 jogos. Bate bem o Ricardinho. Dina está preocupado. Jorge Wagner e Ricardinho. Jorge Wagner vai de esquerda. Ricardinho de direita. Partiu o Ricardinho. Bateu firme. Bateu em cima da barreira. Ela voltou no Ricardinho. E o curioso é quando se fala assim. Ricardinho. 400 jogos do Cruzeiro. Dá a impressão de ser um veterano. Tem 25 anos de idade. O Ricardinho é titular da equipe do Cruzeiro desde 1996. Também está se despedindo da equipe. O Cachima Antlers do Japão está contratando um jogador por empréstimo de um ano. O Cachima que é treinado pelo Toninho Cerezo. E o Ricardinho pediu a diredoria para facilitar a saída dele. Tem que acertar a vida dele. Ganhar o dinheirinho dele. Está certo. Vai dizer que vai pagar 2 milhões e meio de dólares. Tem que ir lá buscar essa grana. E o Toninho Cerezo está levando o Ricardinho porque é do ramo. É da posição. Sabe que vai levar um bom reforço para o Cachima Antlers. É aquele time do Zico. O Zico foi para lá e fez a história do futebol japonês com o Cachima Antlers. E o Toninho Cerezo faz muito sucesso lá como técnico. Aqui o Corinthians se ajeita ali atrás. Mávio Luciano. Olha gente, pode esperar aí porque o primeiro jogo foi excelente em São Paulo no embate de 2 a 2. O Corinthians abriu 2 a 0. E depois o Cruzeiro chegou a 2 a 2. Scheid vai para o ataque. Olha o cruzamento. O argentino Sorin, moral de argentino. Capitão do time do Cruzeiro. Faz a jornada. Chegou o Ricardinho. Chegou firme batendo na bola. Lá foi pela linha de fundo. O Antônio Pereira da Silva dá escanteio. Favorece o Corinthians lá pela direita do ataque corintiano. E para lá vai o Ricardinho. Olha o Sorin aí. Daqui a pouco nós vamos dar resultado dos jogos. Porque 8 times apenas vão seguir na Copa do Brasil depois de hoje. Já na quarta-feira próxima teremos as quartas de final. Ricardinho na cobrança. Jogou para a área. Não subiu ninguém do Cruzeiro. A bola passou. Aí quem domina é o David. Hoje finalmente joga com a 7. Hoje ele está com a 9. Fiz lá uma graça. Botou a mão na cintura. Ficou mais atrás para o Leandro. Eles trocaram de camisa. Já viu o torcedor corintiano. O Leandro está com a 7. O David está com a 9. Aí o Leandro. Botou na frente. Chait virou atacante. É outro escanteio para o Corinthians. São os primeiros movimentos. Vamos passando dos 4 minutos. Nos aproximando dos 5. 0. Para o Cruzeiro. 0 para o Corinthians. Olha o tamanho do Fábio Luciano aí na área. O zagueirão foi lá para tentar a jogada de cabeça. Por lá também o Chait. Leandro. O Leandro. O Géria que vai para a cobrança. Vem bola da área no Cruzeiro. Aí cruzamento para a área. Subiu. Jefferson fechou os punhos e tirou de lá. Edilson. Nome certo para a Copa do Mundo na lista do Filipão. Partiu na velocidade lá pela esquerda. Vem cá na marcação do Fabrício. Mas o lançamento aqui pela direita. Aí chegando o tigre do Cruzeiro. Justiê tenta o lance. Tenta a finta. A bola vai pela linha de ponto. Saiu sem problema. Apenas tiro de meta para o Dida. Vamos lá ver o que a galera está achando. Aquela que sempre acompanha as transmissões da Globo. E que vota através da internet na página do futebol. Da Globo na internet. Vamos ver o que eles estão achando do jogo. Vamos ver. Olha só. Ninguém acredita em empate, amigo. Empate 3%. Olha o equilíbrio. Cruzeiro em casa, 49%. Corinthians com o visitante, 48%. É mais ou menos por aí, Casagrande. É jogo parelho mesmo? Jogou parelho. E o percentual do empate é pequeno. Mas está empatado porque as duas equipes estão com quase a mesma porcentagem. Isso aí dá vantagem para o Cruzeiro. A galera está acreditando em gol, né? Porque o jogo começa empatado, né, Dario? Empate técnico, né? Aí a falta em cima do Sorin. O jogador do Corinthians reclamando ali. Esse lance aí que ele queria falta. Mas aí ele fez falta. Ele tornou do quê? Não foi falta, Raíssa? Não foi falta. Ele toca no Sorin e depois na bola. Aí o Cruzeiro se ajeita ali atrás. Seis minutos já, já. Deve dar o resultado. Esses jogos todos aí. Tem São Paulo e Figueirense. Tem Vasco e CSA. Tem Inter e Atlético Mineiro. Tem Português e Bahia. Tem Brasiliense e Confiança. Fluminense e Juventude. E tem ainda Paraná e Botafogo. Por enquanto são 16. A partir de hoje só 8 continuam. Olha só. Vasco 2x0. O primeiro foi 2x1 para o CSA. Está dando o Vasco. O Mariano, ele fizeram os gols. Por enquanto classifica o Vasco. O Drisco 1x1. Magno Alves e Emerson de pênaltis. O jogo lá foi 11. Continua assim, vai para os pênaltis. Brasiliense 2x1 no Confiança. O primeiro jogo foi... O primeiro jogo foi 0x0. Gilbaiano fez uns gols do Brasiliense. Por enquanto está dando o Brasiliense. Inter 2x0 no Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi 2x0. Atlético Mineiro, por enquanto. Ele com os pênaltis também. E lá vem o Corinthians pela direita. Apareceu por lá de qualquer maneira. Luizão para fazer o corte. Os outros jogos, 0x0. São Paulo e Figueirense. Figueirense ganhou o primeiro 3x1. Paraná e Botafogo. Paraná ganhou o primeiro 3x1. Português e Bahia. O Bahia ganhou o primeiro 3x0. E aqui o Corinthians trabalha. A medida que os gols forem saindo, você vai ficar sabendo de tudo. Cruzeiro e Corinthians. Quem se classificar, pega nas quartas de final. Quem se classificar de Paraná e Botafogo. Ativersários duros de qualquer maneira. Aí o Rui. Deixou de lado. Edilson partiu. Trabalha com o Maicon. Aí para cima na marcação do Kleber. Puxa para o meio. Edilson recebe de novo. E carou a marcação de Scheid. Entrou na área. Bateu. Cruzou. No peixão. O Jussier não achou nada. Aí apenas tiram de meta para o... Olha a repetição do lance. Olha como Edilson bate. Dois jogadores do Cruzeiro passam ali. Aí você está vendo o Rui que vem voltando. Tem gol. Tem gol. Cadê? Léo Lima faz 3x0 para o Vasco. O Vasco vai praticamente definindo a classificação. Primeiro jogo foi 2x1 com o CSA. E o Vasco vai pegar quem se classificar de São Paulo e Figueirense. No show do intervalo você vai ver tudo. Melhores momentos de São Paulo e Figueirense. Gol de Atlético e Inter. Gol do Vasco. Do Fluminense e Juventude. Do Paraná e Botafogo. Se sair. Antes lá não saiu. Por enquanto tem gol de Inter e Atlético Mineiro. Tem gol de Vasco e CSA. Tem gol de Fluminense e Juventude. Por enquanto é isso. Mas aqueles que saíram você vai ver todos eles no show do intervalo. Tentativa do Leandro. Chegou por baixo. O Luizão fez o corte. O juiz que não houve volta é Ricardinho. Toca de lado. Quem domina é Sorinho. Aí o argentino pisa na bola. Faz a jogada na frente. Jorge Wagner recebeu. Ricardinho já passou. Edilson domina. Tentou o toque de primeira. Chate cortou. Lá atrás o Dida. Dida não quer saber de brincadeira. Bateu pra frente. Foi buscar por lá. O David jogou agora. Mudou de lado. Foi lá pra direita o David. O Gil veio aqui pra esquerda. Fabrício parte. Quando eu via descendo no elevador do hotel. Pra vir pro estádio. Jogadores do Corinthians estavam descendo. No elevador naquele momento. Estavam Rogério, Fabrício. O Ricardinho e o Vampeta. E o Fabrício disse que sonhou que o Corinthians ia ganhar com um gol aos 47 do segundo tempo. O Vampeta virou pra ele. Mas vamos ter que sofrer tanto assim? Aí veio o Corinthians tocando. Olha a puxada. Bola na área. Michael de cabeça. Que sufoco. O goleiro Jefferson. O Michael fez o recuo de cabeça. O Jefferson se assustou. Olha só como o Leandro puxa. O David tava na área. O Michael tocou de cabeça. Olha o susto do goleiro Jefferson, amigo. É escanteio pro Corinthians. Passando dos 10 minutos. Vem bola pra área. O Jorge Wagner tirou lá de cabeça. O Corinthians bota a pressão. Casagrande. Acabou o Casagrande. Fala depois do ataque corinthiano. O Corinthians bota a pressão. David. Atrás. Fábio Luciano. Trabalha Fabrício. Aí o Kleber. Ele recebe ao Gil. Tocou bem pro Kleber. Subiu a bandeira do outro lado. Subiu a bandeira do Hilton Rodrigues. Olha o Hilton Rodrigues aí. Tá certo, hein, Wright? Perfeito. Vamos acompanhar a jogada. Nesse momento que toca a bola, tá dois metros na frente. Essa não precisava nem de bandeirinha. É, o Ape sozinho podia marcar. O Corinthians foi pra cima, Casagrande. É, o Corinthians tá com moral, Calvão. Fez uma excelente, vem crescendo, fez uma excelente partida domingo contra o São Paulo. Todo mundo elogiona bastante o esquema tático do Parreira, tocando a bola. E o Corinthians tem essa confiança mesmo. Só que precisa vencer uma equipe muito forte na casa deles. Aí a Dilson. Faz abertura pra Maicon. Ele evita a saída de bola. Segundo o Bandeira, não evitou, não. Segundo o Aristão. O Tavares não evitou. E o Marco Aurélio partiu pra cima do Bandeira, irritadíssimo. O Aristão errar essa é impossível. Porque foi na sua frente a menos de um metro. Tinha convicção pra levantar e marcar. E agora ele vira para o Marco Aurélio e pede calma ao treinador do Cruzeiro. É, mas eu acho difícil que essa bola tenha saído, viu, amigo? É um homem pra gente, não é muito favorável, não. Tá muito esquisito ali pra ver se ela saiu. Aí vem o Corinthians. Gio, em cada marcação. Foi pra cima da marcação. Do Recife, Augusto Recife. Consegue o cruzamento. A bola passou pelo David. Rogério pelo outro lado. Bola na área de novo. Subiu pra fazer o corte de cabeça. O Marcelo Patatais, ele que fez o corte ali, né? É, foi ele mesmo. Era dúvida. Até foi bem pouco antes da partida. Passou na revisão médica e foi escalado. Ele tá no lugar do Cris. Já no Corinthians chegando. A tentativa de giro pro gol. O David de novo pra bater pro gol. A bola subiu demais. É só tiro de meta para o Cruzeiro. Globo, a gente se vê por aqui. Skull Beats. A festa mais redonda do planeta. Scheidt faz o corte. Edilson ajeita. Aparece Vampeta pra fazer o corte. Trabalha, Leandro. Toca mais atrás pra Rogério. Esse é o Fabio Luciano. Galvão, depois do empate lá em São Paulo. O Corinthians já fez quatro jogos. São quatro vitórias. Ponte Preta, São Caetano, Botafogo e São Paulo. Todos pelo Rio e São Paulo. Aí o lançamento. A bola descolada na frente. Sorinho partiu na marcação. Chegou a bater de qualquer maneira. Meteu pela linha de fundo. É mais um escanteio a favor do Corinthians. Lá pela direita do ataque. Tá aí o Sorinho. Só com um detalhe. Como diz o Calda Grande. Apenas um jogo fora de casa. Venceu São Caetano ali perto. Em São Caetano por 1 a 0. E vem bola na área do Cruzeiro. O Rui fica ali junto. A trave esquerda. O Scheid tá na área. Fabio Luciano também. Cruzamento. O Jefferson subiu e tirou de lá. Não é muito alto o goleiro do Corinthians. Mas conseguiu fazer o cote. E sentiu uma pancada na perna direita. Cruzeiro tenta sair lá de trás. Edilson. Botou na frente pro Rui. Recupera o Corinthians. Kleber fazia um alanço defensivo ali. O Corinthians sai jogando pela direita. Outra vez Kleber. Ele olhou. O Calda Grande. Essa jogada foi curiosa. Aqui ele pegou. E se posicionou pra jogar alguém no lateral esquerdo. Só que o lateral esquerdo é ele. Não tinha ninguém pra ele jogar. Típica jogada. Jogador. Vamos botar aqui na esquerda. Ele pensou que quem tinha que estar lá era eu. Aí Ricardinho. Aí o Corinthians tocando ali pelo meio. Abeluciano. Enxergando o Vampeta. O Jefferson olhou. A bola passou. Foi pela linha de fundo. Tem gol aí. Vamos ver. Gol do Atlético Mineiro. Pode ser gol da classificação. Porque o primeiro jogo foi 2 a 0. Pro Atlético Mineiro. O Internacional chegou a fazer 2 a 0. Agora não tem mais pênalti lá não. Agora é o seguinte. O gol do Rodrigo. Na soma dos resultados agora. Dá 3 pro Atlético. 2 para o Inter. Se o Inter fizer mais um gol. O Inter chega. Aos 3 a 3. E esse gol fora continua classificando o Atlético. O Atlético foi numa situação privilegiada com esse gol. Tem mais gol aí. Cadê? 1 a 0. São Paulo. Em cima do Figueirense. Reinaldo. O primeiro jogo foi 3 a 1. São Paulo precisa ganhar por 2 a 0. Para se classificar. Aí vem o Corinthians. Rogério chegou pela direita. O Augusto Recife fez o corte. A bola passou pelo Batatais. O Rui não dominou. O Corinthians vem de novo nas costas. Rui chega para fazer o corte. Aí toca no meio para o Ricardinho. Aí tentando sair no contra-ateca o time do Cruzeiro. O Julcinho aqui pela direita. E caiu a marcação de Scheidt. Edilson pediu para o outro lado. Mais atrás, Ricardinho. A enfiada de bola para o Maikolini. Ele foi no cruzamento. O Dinta faz o corte, a defesa. Chegou bem o time do Cruzeiro. Isso aqui eu não estou entendendo, Bari. Porque cada vez que o Cruzeiro vai tocando bola, chega bem. Por que está jogando tão fechado para o contra-ataque? Se é um time que tem tanto acerto para chegar no ataque. Galvão, o Cruzeiro está jogando com 3 volantes. O Cruzeiro está jogando com 3 volantes. E isso dificulta o ataque. Porque a bola não chega com qualidade de passe. Caiu o Cleber. Foi mais atrás para o Scheidt. Caiu o Fabio Luciano. O que é que é que houve uma dúvida ali? Na enfiada de bola para o Maikolini. Se existia impedimento ou não. Fiquei com dúvida. Aí, Ricardinho. Viu, Raik? Pra mim, deu uma dúvida aí nesse ataque do Cruzeiro. Na enfiada de bola pro Michael, se ele não está impedido, hein? É a situação realmente difícil. Um lance até para tirar tema. Mas a posição realmente era induvidosa. É, não deu consequência nenhuma porque o Dina fez a defesa. Aí, pega a cima do Corinthians lá pra na direita. Leandro partiu por lá. Gil na área. David também. Lá vem cruzamento. Bateu no sonho. Passou pelo goleiro. Chegou o Ricardinho. Bateu pro gol. Em cima da linha, o Cruzeiro corta. Olha lá como fica nervoso por lá o Luizão. Aí, vem o cruzamento. A bola bate no Sorino. Deu pro Jefferson. O Ricardinho chega. Bate. E foi o Jefferson quem salvou a minha. Foi. O gozado que o Luizão foi com a mão ali na bola. Por cima. Acho que a gente pensou que ela já... Olha só. Vamos na área aí. Não cortou. Vamos ver depois. Cruzamento. Bola na área. É um lance estranho, esquisito, viu? A sensação que eu tive foi o lance também, Galvão. Ele veio. Olha o cruzamento. Tem que ter que ter que pensar que ele foi com a mão na bola, mas ela já tinha passado da trave. Vamos ver. Ela subiu. Quer ver? Vamos ver, 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 vamos ver. Não, 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 não. Ele foi com a mão na trave. Tomando um posicionamento. Foi com a mão na trave, ela caiu atrás da trave. Gostaria de ver de novo, hein? Aí não está valendo nada. Subiu a bandeira para marcar o impedimento do ataque do Corinthians e o impedimento do Gil. Os jogadores do banco de reserva também tiveram essa impressão, agora todos se levantaram aqui, mas dentro de campo ninguém do Corinthians reclamou. Não, agora eu fiquei com a imagem nítida. Ele foi com a mão na trave, se posicionando para não meter a cabeça na trave, qualquer coisa assim. E a bola caiu atrás. Lateralmente você percebe que existe talvez uma certa defesa, porque nessa tomada de cima, você sente que quando a bola toca na trave, de repente pode ter tocado na sua A bola caiu atrás da trave. É, quando ela bate. Vamos passar de novo. De novo. Vamos tirar do outro. Vamos passar de novo. Esse é o lance anterior já vencido na história. Posição legal, né? Legal, legal. Posição legal. Depois eu quero ver de novo, porque a bola não bateu na trave, não, ela caiu atrás da trave. Não, ela dá uma triscada na trave. Vamos ver, cara, vamos esperar a imagem. A imagem vai dizer que se ela bateu para lá, ou bateu para cá, mas a gente tem que conversar. Aí o Rui. Augusto Recife. Quem sai tocando por lá? É Jorge Wagner. Abriu na esquerda. Edilson recebe. Vamos para 20 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. O jogo é bom. Edilson, Jorge Wagner mais atrás. Arriscou, bateu para o gol. Arrere pelo lado de fora. Muita gente torcedor do Cruzeiro do lado de cá, o Nandos encontrando. Gritou gol, que sempre fica a sensação do gol, quando a bola bate assim na rede pelo lado de fora. Vamos para 20 minutos. Primeiro tempo, jogo bom. Por enquanto, este resultado vai classificando o Cruzeiro, porque o primeiro jogo foi 2 a 2. E em caso de resultado de empate, vai ver como a bola bateu na rede pelo lado de fora. Em caso de resultado de empate, permanece aquele que faz o maior número de gols do campo do aniversário. Soli recebe. Jorge Wagner parte com a bola. Fabrício chegou na marcação, cometeu a falta, fez a alavanca. O Jorge Wagner foi para o chão, está aí o Fabrício. Ele que disse que sonhou que o Corinthians ia ganhar de 1 a 0 o gol aos 47 do segundo tempo. E o Van Penta com aquele jeito brincalhão, bom baiano, o Van Penta disse, mas tem que sofrer tanto passeio. Aí vem o Bonnard do Corinthians. Dívida está lá preocupado. Aí vem o cruzamento, o Paulo Alta na área, aí é o lance para a área. Soli metou a cabeça, a bola foi para fora. É apenas tiro de meta para o Corinthians. Vamos ver aquele lance com calma, vamos ver com calma aquele lance. Roda aí. Vamos lá ver. Cadê o lance? Por enquanto está só o Soli voltando ali. Olha lá. A bola vai chegar no Ricardinho. Ricardinho vai lá ver. O Jefferson corta. Ela sobe. Ele vai com a mão na trave. Olha lá. Está certo o Wright. Ela pegou na trave ali por trás. Está certo o Wright, mas a mão dele estava lá. Ele não ouviu nada, né, Wright? Não, não. A mão não toca na bola. E a trisca na baliza, como eu tinha percebido. Mas ela bate na baliza já pelo lado de trás, né? Já por fora. Não, mas ela tem que sair totalmente. E a baliza faz parte do campo. Com a linha, a dúvida aqui, o lance que eu fiquei realmente sem saber exatamente o que aconteceu, é que se a bola bate na trave e antes dela sair totalmente, tivesse triscado na mão dele também, ele teria uma penalidade. Está certo, mas o lance foi normal, não houve nada. Aí vem o Kleber. Aí cruzamento, bola para a área. Subiu de cabeça por lá, Luizão, meteu pela linha de pulo. É outro escanteio para o Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Em Bratel, quer se dar bem sua conta via internet. Aí o Carlos Alberto Farreira. Muito tranquilo, por enquanto, viu, Alain? O Carlos Alberto está ali pertinho, ali, acompanhando. Rogério vai para a cobrança. Fábio Luciano na área. Chape também. Aí o lançamento, bola para a área. Ricardinho faz o domínio. Corinthians vem para a recuperação. Vamos definir aquele lance lá, uma outra câmera, um outro ângulo. Só lembrando. Está lá em cima, lá. Não pegou na mão dele, não. É, não. Ela não chega a tocar. Ela bate, mas foi assim, milimétrica, nesse ângulo. Só que o ângulo lateral, a gente vê nitidamente, que ela tem pelo menos uns 15 centímetros. Olha, gente, o hábito dos assistentes não tem toda essa tecnologia que nós temos aqui para tirar dúvidas. Eu não sei o que ele foi fazer com aquela mão na trave, né? Eu acho que ele foi... Será que ele ficou com medo, Alain, de bater a cabeça na trave? Não, por segurança, ele segurou a trave para a bola no tipo de campo. Ué. Aí era pênalti. Mas eu achei a mesma coisa. Eu achei que o Luizão teve dúvida que ela fosse cair dentro do gol. Ele não ia pegar a bola de cabeça. Ele colocou a mão, porque a bola passou muito próximo da mão dele quando pegou na trave. Eu tive essa sensação... Ele ia preferir fazer o pênalti do que a bola de ataque. Pênalti e ser expulso, né? Porque nesse caso o jogador tem que ser expulso. Mas não aconteceu nada disso, o Cruzeiro está no ataque. Aí o Ricardinho. Olha o cruzamento. Tentativa de bola na área. Volta com o Ricardinho. 400 jogos com a camisa azul do Cruzeiro. Michael. Dentro do cruzamento, joga bem. Sorino estava por lá. Esse argentino joga muita bola. Esse argentino Sorino. Vai ser o nome na Copa do Mundo, amigo. A Copa do Mundo, você sabe, começa dia 30. 30 de maio. O Brasil estreia dia 3 de junho contra a Turquia. E o Sorin já foi vendido para Plágio. Ele foi vendido, Galvão, por 9 milhões e meio de dólares. E vai se apresentar ao clube italiano logo depois da Copa do Mundo. E vem o César para o lugar dele. Aquele que é o São Caetano. Que foi para Plágio, não se acertou por lá. E vem para o lugar dele. Não é isso, Guilherme? Correto, Galvão. Certo. Agora esse Sorin. Ele é lateral. Quando o técnico precisa, ele joga no meio campo. O que ele aparece para tentar fazer gol de cabeça na área. O que ele aparece de meio esquerdo, de centroavante. O homem é fera, viu, Dario? O homem é valência argentino. É. Aí faz o Luciano. Vampeta. Faz o toque de lado. Tem gol aí. Terceiro do Gilbaiano. Gilbaiano é aquele lateral direito. Chegou agora na seleção. 3 a 1. E o Brasiliense. É a grande surpresa dessa Copa do Brasil. Vai se classificando. Então vai pegar quem se classifica de Fluminense e Juventude. Que tá, o bicho tá pegando no Maracanã. Por enquanto, tá indo para os pênaltis. Aqui nós vamos para 25 minutos. Zero cruzeiro. Zero Corinthians. Lá vem Corinthians com o Ricardinho. A enfiada de bola. A posição é legal. Sai do gol. O Jefferson faz a defesa. Amanhã, depois de linha direta, a grande família está de volta. Com novas e deliciosas confusões. Ó, barata, grande família. E na sexta, sabe o que que volta? Os normais. Bom demais. Aí vai tocando o cruzeiro. Rogério domina. Fabrício. Não há ninguém. Aí chega o Sorinho. Faz o toque para o meio. Ricardinho. Esse é o Rui. Olhou. Típico lance que a bola vem vindo. Ele ficou olhando para onde é da sequência e esqueceu da bola. A bola passou. Aí o Gil. Pela esquerda. Encaro a marcação do Rui. Foi passando por lá. Olhando. Está difícil de me acostumar. Olhando para a sete e o David para a nove. Eles sempre jogaram ao contrário. O David para a sete e o Leandro para a nove. Aí o Rogério. Puxou mais atrás. Apareceu o Vampeta. Olhou o Kleber. A jogada seria aqui na esquerda com o Kleber. Ele insiste. Lá na direita com o Rogério. O Kleber dá uma bronca nele. Aí o Rogério. Para a Vampeta. Tenta o toque. Nas costas do Rogério. Vem o Edilson. Alta em cima do Edilson. Alta do Rogério em cima do Edilson. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Sua vida fica mais simples com Itaú Benkline. Aí atrás faz o trabalho o Paulão. Joga no peito. O Jorge Wagner. Edilson que se mexe muito. Parte lá pela esquerda. O Sorin passou. Ele toca mais atrás. Jorge Wagner. Aí o Sorin. Tentativa pelo meio com o Jussier. A bola passou por ele. O Corinthians já sai jogando aqui na esquerda. Quem recebe por aqui é o Gil. Jefferson fica gritando ali atrás. Scheidt. Kleber. Toque para Ricardinho. Abre pela direita para Rogério. Timo com o cara do Parreira mesmo. Valorizando a posse de bola. Subindo na boa. Timo com a cara do Parreira. Demorou um pouco. Mas o time tomou o jeito dele. Também ele está com sorte. Porque ninguém se machuca. Ninguém vai suspenso. É só sempre um ganho dos 11 que joga. Exatamente. E para ser completo faltava um centroavante. Que ele tinha o Luizão. Perdeu esse jogador. Ele precisa nesse escândalo. E ele está pedindo. Olha o Edilson. O Patinho encara a marcação do Fabio Luciano. Botou velocidade no lance. Puxou para o Sorin chegando de novo. Está sempre chegando na hora certa. É que ele não teve domínio. O Corinthians saiu jogando lá pela direita. O lá saiu o Fabrício. Faz a enfiada. Busca a jogada com o David. Ao Lúcio do Recife na marcação em cima dele. David tenta. Vem por lá o Leandro. Domina. Partiu com a bola dominada. Vem o Gil. Tocou no Gil. Ficou sem espaço. Tentou a enfiada para a Ricardinha. Apareceu. Ao Lúcio do Recife. Cortou. E aí o contra-ataco do Cruzeiro. Eu queria ver esse lance de novo. Porque essa é a típica jogada que o jogador, quando ele vem, que ele sente que vai vir alguém e deixa o corpo cair. O Costa está completamente enganado. Ele foi atropelado. Não teve intenção do jogador do... Agora essa é a jogada inicial, né? Não houve intenção do jogador do Corinthians em tocá-lo. Mas ele se atrapalha. Você vê? Vamos ver se é igual. Ele tenta sair fora e toca com a perna direita. E o jogador, então, no caso, o Jorge Wagner, ele caiu em função do toque. Mas não houve intenção do jogador do Corinthians em tocá-lo. Ele se enrolou na perna do outro. É. Mas ele toca por trás e derruba. Quer dizer, a falta aconteceu. Aí o Rui. Doutor bateu direto pro gol. Típica é um fraquinho. O Dina fez a defesa. Vamos pra 30 minutos. Tem gol aí. E quem será? Cada gol é importante. Romário faz o segundo dele. Agora foi de fono. O Vasco está classificado. 4 a 0. O Vasco em cima do CSA. O Vasco faz 4 a 0 em cima do CSA. Fica esperando definição. Pra ver se joga com o São Paulo ou com o Fluminense. Tocírio do Cruzeiro. Vibrou aqui, hein? Capaz de ter novidade em Porto Alegre, hein? Vamos ver. Cadê? Mostra aí. A bolinha aí. 3 a 1 Inter. Isso quer dizer o seguinte. 3 a 1. Com o 2 a 0. Fica 3 a 3. Tá dando Atlético. O Atlético fez um gol fora. Soma pra um lado e pro outro. Tá 3 a 3. Só que o Atlético fez um gol fora. E o Inter não fez nenhum. Por enquanto tá dando o Galo Mineiro. E o jogo deve estar no finalzinho. Deve estar terminando lá o jogo. O jogo começou às 8h30 da noite. Fernando Baiano foi quem fez o gol. Mas por enquanto, com esse resultado, dá o Atlético Mineiro. Aqui, por enquanto, com esse resultado, dá Cruzeiro. E o juiz deu a falta. E foi. Por agora, uma coisa que eu tô observando no Antônio Pereira nesses 30 minutos iniciais. Ele tá muito devagar. Ele tá longe da jogada. Faz tempo, amigo. Ele tá pitando de qualquer jeito, entendeu? O jogo anterior que eu havia visto ele apitado foi mais rápido, mais em cima, mais ligado. Então faz tempo que você viu ele apitado. Faz tempo que ele tá correndo devagar. Esse jogo eu não assisti. Faz tempo que ele tá correndo devagar. Aí vem bola na área. Rogério, jogou pra área. É um hábito que tem uma técnica muito boa, mas faz tempo que ele tá correndo pouco. Kleber. Lá atrás, o Dida. Tá resolvendo com o Kleber no sufoco. Teve que bater pra frente de qualquer maneira. Bom, por aí. O domínio do Gil, que é habilidoso na perna esquerda, só que virou pro lado errado. Deixou de graça ali pro quarto do Augusto Recife. 31 minutos. Por enquanto vai dando o Figueirense. Por enquanto vai dando o Vasco. Por enquanto vai dando a festa do Mineiro. É, tá aqui de novo, hein? Capaz de ter saído o quarto do gol do Inter. Porque a galera gritou muito aqui. Gritou. Vamos ver. Vai dar os resultados aí. A torcida do Cruzeiro gritou errado aqui. Porque esse gol foi do Atlético Mineiro, me parece. Verdade, é isso mesmo. Caiu o domínio. Rogério. Vamos pra 32. Tem gol aí, vamos ver. Esperar o resultado enquanto o Corinthians toca a bola. Olha lá, segundo gol do Atlético. 3x2, que chegou o Atlético garante a classificação. Que nós vamos lá no final. E o Figueirense empatou. Com esse resultado vai dando o Figueirense. Agora o São Paulo vai ter que levar pra 3x1 pra levar pros pênaltis. Grande surpresa o Figueirense. Aí o Corinthians, parte com o Scheidt. Tentou o lançamento por ali. Apenas o Paulão amortecendo pra saída do goleiro Jefferson. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Original do Brasil. Onde eu falei, Paulão, você entenda. Luizão. Paulão jogou no Cruzeiro. Estou na seleção brasileira. Na seleção do Falcão. Mas esse é o Luizão. É ele aí. Dominando. Ricardinho. Está de lado. Jorge Wagner. Sorinho partiu lá pela esquerda. Ele faz o toque no argentino. Recebe Sorinho, capitão do time. Trabalha pelo meio. Jorge Wagner. Cruzamento. O Jutia chegou. Tinta salvou. E Cleber tirou de lá. Lindo contra-ataque do Cruzeiro. Cruzamento. A chegada do atacante e a grande defesa do Dida. Chegou muito perto do primeiro gol do time do Cruzeiro. Michael. O Jutia tentou subir de cabeça. O Jutia paralisa e marca a falta que favorece o time do Corinthians. Linha direta amanhã depois de o clone. Está gostando do jogo do Dario. O jogo está muito bom. Agora está me surpreendendo o Corinthians, que está com uma alta rotatividade no campo. O Fabrício fica. O Chayde sobe. O Fabio Luciano sobe. E está surpreendendo realmente o Cruzeiro. Por enquanto, o Corinthians está melhor. Aí o Jefferson. Sai tocando pelo meio, que recebe por ali o Luizão. Vasco vai se classificando. Atlético Mineiro vai se classificando. O Bahia vai se classificando. O Figueirense. O Brasiliense. O Paraná. Aqui o Cruzeiro. Fluminense e Juventude não tem definição não. Se terminar com 1 a 1, eles vão para os pênaltis. Vai começar a reta final da Copa do Brasil. Tem jogador do Corinthians caído. Chayde. Chayde está caído. O Michael orienta por aqui. O Jussier toque de lado. E o Chayde está irritado. O Jussier vai pedir desculpa. O Chayde não aceita, porque foi sem bola. Ele vai tomar cartão amarelo, o Jussier. E tomou um cartão amarelo. Você vê que ele vai tocar intencionalmente. Ele pisa na jogada. Entendeu? E essa é a terceira vez que o Jussier faz isso. Eu já tinha observado duas jogadas anteriores em que ele tenta por trás. Olha, pode ser séria a contusão do Chayde, hein? Pode ser séria a contusão do Chayde, porque ele vinha na passada, quando ele pisou e apoiou no campo. O Jussier pisou no tornozelo dele. Substituição, não tenho dúvida. Agora, pode ser. Vamos torcer para que não seja uma coisa mais séria. É uma entrada a definir, né? Você sabe que ele tem aquela precisão para ter aquela maldade toda? Se teve de muita maldade. De muita maldade. Se ele entrou para isso, é de muita maldade. Lance para cartão vermelho, Raio. Sem dúvida nenhuma. E é o que vai acontecer, por exemplo, na Copa do Mundo. É o que a FIFA vem batendo. Já aconteceram três entradas do Jussier nessas condições. Duas entradas do jogador do Corinthians. Matando saída de bola. Duas em cima do Edilson também. Quer dizer, o árbitro tem que se ligar. Ele já não está bem no jogo. Está desligado. A gente já vê que há muito tempo vocês chamam a atenção que ele não está com energia nas partidas. O jogo que eu vi foi um tempo do Fluminense e o árbitro domingo passado e que ele saiu-se bem. Agora, realmente, tolerar isso é um absurdo. E curiosamente, o Jussier, com toda essa maldade, o jogador mais jovem do Cruzeiro em campo tem apenas 18 anos. Vai entrar Anderson no Corinthians. Doutor Joaquim Grava. O médico já avisou que não dá mesmo para o Scheidt. Anderson, camisa número 14. É, o Joaquim Grava fez sinal. Está ali, o Scheidt está sentindo muitas dores. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. Eu não consigo imaginar que o jogador saia com aquela perna na frente e dizia assim, vou pisar no tornozinho dele. E vou machucar o jogador. O cartão é mexido pela entrada por trás. Olha o cruzamento. O erro está na entrada por trás. Não é possível que ele vá numa jogada de bilharas. Chorando muito, Scheidt. Chorando muitas dores. É, eu não fui, mas não faria isso. Mas a entrada foi feia, pegou. Ligamento do tornozelo com certeza afetou. A torção era clara. Não dá para voltar de jeito nenhum. Vai demorar um pouquinho até para recuperar. Porque foi feio mesmo essa confusão. Olha, é o que eu estou dizendo. Se ele foi para fazer aquilo, é criminoso. Se não, é evidente que não foi para uma profissão maior assim. Mas era o lance para a tornozelo, é meio de qualquer forma. Não se pode entrar por trás assim, Dario. De maneira alguma. É até um que respeita o companheiro de profissão. O Galvão, e o detalhe que eu acrescento, repetindo o meu joguinho, se é a terceira entrada nesta partida que ele faz nas mesmas circunstâncias. Você vê a dificuldade do Scheidt para sair. Lá vem Corinthians, Ricardinho puxou de lado, cercado por quatro. Ele toca para o Vampeta, pode até bater para o Ruben. Vampeta bate forte, mas adiantou demais. Como ele é fonte, o Sorin, Ricardinho abre os braços, reclama. O Vampeta briga pela bola. E o Juiz dá apenas lateral para o time do Cruzeiro. Trinta e oito minutos, primeiro tempo, zero a zero. No primeiro jogo, dois a dois em São Paulo. Tem gol aí? O Fluminense no finalzinho de pênalti. O Cláudio do time do Cruzeiro perdeu cinco pênaltis seguidos. Só esse Júlio César que bateu esse pênalti agora, já tinha feito, não, ele tinha feito. Quem estava perdendo era Paulo César, Roger. O Fluminense vai conseguindo no finalzinho a classificação nos pênaltis. Mas, se ganhar de dois a um, Juventude empatar dois a dois, o Juventude classifica. Por enquanto, vai dando fluxo. Para jogar com o Brasiliense. Atlético Mineiro classificado, terminou. Três a dois Inter, Atlético Mineiro classificado. O segundo gol do Atlético foi do Quim, mas não chegou a ser salvador, porque ficou três a um. O Atlético já estava classificado também. Por ter feito o gol fora. Aí o Kleber. Mais um domínio. Trinta e nove. Tem gol aí. Olha o Juventude. Aí o quarto gol dele ali. Quatro a um, Brasiliense. Classificado. Os times vão colocando o nome nas chaves ali das quartas de final. Aqui, zero a zero, Cruzeiro e Corinthians. Já já o show do intervalo para você. Imperdível, hein? Show de gol. E tem mais aí. Não paro de sair. Bahia, um a zero. Sérgio Alves já tinha ganho o primeiro três a zero. Já vai praticamente definindo. Vai definindo. A essa altura, amigo. O time da Portuguesa teria que ganhar por quatro gols de diferença. Teria que virar para cinco a um. E aí, Sérgio Alves, se eu não me engano, ele fez os três gols domingo. E fez um de bicicleta maravilhoso. Eu acho que foi ele mesmo que fez os quatro gols nesses dois jogos. O próprio. Vamos lá, Corinthians. E o Fluminense se classifica. Termina o jogo do Fluminense. Então, um jogo está definido. Fluminense e Brasiliense vão fazer uma das partidas de quarta de final. Inter. Aliás, Atlético Mineiro e Bahia vão fazer outra. E aqui o juiz paralisa. E marca o lance favorecendo o time do Cruzeiro e dá uma dura. No Leandro, que se revolta com a marcação do Antônio Ferreira da Silva. São os quarenta minutos. Vamos passando dos quarenta. Leandro fica reclamando com o Antônio Ferreira da Silva. E o Cruzeiro vai ter que abrassar de volta. Estão classificados. Brasiliense, Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco. E o resto da galera está brigando aí. Praticamente o Bahia e praticamente o Figueirense. Se bem que tem muito jogo ainda no jogo do São Paulo. São Paulo precisaria de dois gols para levar para os pênaltis. E o Corinthians sai tocando. Rogério lá pela direita. Daqui a pouco o show do infernal é um show de gol para você, imperdível. Olha, o Chayes continua chorando muito aqui. O doutor Joaquim Gravas solicitou o raio-x imediatamente. Ele não quer nem esperar que o jogo termine. E pro hotel, aquela coisa, já quer avaliar rapidamente. A imagem ficou clara, ficou clara, ficou clara aqui. Que a entrada foi feia e danosa. Vasco classificado. Venceu por 4 a 0, termina o Vasco. O Vasco está esperando definição de São Paulo e Figueirense. Daqui lateral para o Cruzeiro. Olha o Chayes lá. Olha, ele para de chorar, está ali mais tranquilo. Está a perna esticada. Jorge Wagner faz o toque. Edilson domina. Mexeu para Ricardinho. Michael aberto pela direita. Quem recebe é Michael. Encara a marcação do Kleber. Cruzamento, o Dina saiu. Tem uma recaída ali. Saiu e não achou. E a bola foi pela linha de fundo. Escanqueio para o time do Cruzeiro. 23 graus a temperatura aqui em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. E vem bola para a área de novo. Olha o toque de cabeça. Passa. Tirando o Tinta da trave esquerda do gol na tentativa do Luizão. O Tinta ficou preso no chão. O toque de cabeça, olha só a repetição. Veja lá, como veio o Luizão. Foi Sorim, amigo. Foi Sorim. O argentino Sorim, quem tocou de cabeça, ela foi pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Daqui a pouco é o show do Intervalo para você. O sufoco do São Paulo. O Figueirense. A classificação do Vasco, do Atlético Mineiro, do Fluminense. Tudo para você daqui a pouco é o show do Intervalo. Os melhores momentos aqui de Cruzeiro e Corinthians, por enquanto, 0 a 0. Sorim faz o toque. A Augusto do Recife sai com a bola dominada. Jogou para o Edilson. Quem subiu por lá foi... Anderson para fazer o corte de cabeça. Ricardinho. Aí o Rogério. O que jogou o Ricardinho demorou? Quando jogou o Edilson já estava por ali. Aí o Anderson. Tentou o lugar dos times. Aí o Anderson fica pedindo que alguém se aproxima para a perfeitação. Se aproxima. Quer falar dali. Pode falar dali. Não está tranquilo. Eu estou com a tensão tremendo o jogo porque a rotatividade está demais. Aí o Anderson. O Edilson. O Rui ali à frente dele. Faz o toque para o Gil. Casa Grande. A verdade é que o Corinthians jogou bem, mas chegou pouco, né? É, o Corinthians tem um defeito que perdeu esse centroavante por esse esquema que o Parreira tem. De muito toque de bola, de paciência. Quando chega tem que ter alguém para finalizar. E não tem. Então faz muito esforço para concluir. Tem cria com facilidade, mas demora muito para finalizar no gol. Por isso que demora, por isso que tem sopro para que está bom no gol. Aí o Vampeta. Toca de lado, toca mal. Mesmo assim a bola chega no Rogério. Botou na frente. Leandro recebe por ali. Gira o corpo. Trabalha outra vez pela direita. Por lá o David. Muito longe da área. Tem gol aí. Vamos ver. Parece que vem dois de uma vez. França 2x1, São Paulo. E se Ival empata para a Portuguesa 1x1, por enquanto vai dando Bahia. Por enquanto vai dando Figueirense ainda. Se São Paulo fizer mais um gol, leva para os pênaltis. Para ganhar direto sem pênaltis, São Paulo precisa ganhar de 4x1. Esse resultado 2x1 favorece o Figueirense. Figueirense está fazendo um trabalho bonito. Reestruturou o seu time. Brasileiro classificado 4x1 em cima do Confiança. Um minuto aqui de trás. Aí a distância da barreira. O efeito virtual mostrando para você a distância da barreira. A distância correta de 9 metros e 15. Vamos ter um minuto de acréscimo. Vamos ter jogo até 46 aqui nesse primeiro tempo. Corinthians vai para a cobrança. Bola que vai ser lançada na área. Aqui na esquerda por Flávio Lucero. Tocou direto para o gol. Para fazer essa jogada ensaiada. De buscar a jogada aqui na lateral da área. Ele tem que tocar para o meio da área, né, Darío? Você. Tanto você que as agentes foram especialistas em gols de cabeça. É, Galvão. Eu estou vendo aí. O Corinthians está precisando de casa grande. Um centroavante. Ergue o braço Antônio Pereira da Silva antes dos 46. Ele determina o final do primeiro tempo. Zero para o Cruzeiro. Zero para o Corinthians. E este resultado, repito, favorece o time do Cruzeiro. Porque o primeiro jogo foi 2x2 em São Paulo. Por enquanto o Cruzeiro vai se dando bem aqui. O Corinthians vai ter o segundo tempo para tentar uma vitória. Vamos lá, Guilherme, Mauro. Aqui com o Júcia. Júcia, nós vimos pela imagem que você foi muito duro na entrada em cima do Chard. Você teve essa intenção ou foi um acidente? Não, não. Foi sem intenção. Eu pedi até desculpa a ele. Foi sem intenção. Foi na vontade mesmo. Foi na bola. Eu conversei lá na hora, pedi desculpa e foi sem querer. Rogério, e agora? O Corinthians ainda com essa paciência toda ou 0x0 é do Cruzeiro? Muda para o segundo tempo? Temos que continuar com paciência. A gente não sabe que não vai chegar fácil para fazer o gol. A gente com tranquilidade criamos oportunidades. Temos que ter tranquilidade para definir. 400 jogos na carreira. Já está cansado? Deterando? Não, ainda não. Falta bastante coisa ainda. É claro que é uma marca legal, histórica, mas acho que seria melhor se a gente saísse daqui classificado. Muito bem, vamos lá. Vamos dando sequência ao nosso show do intervalo. Voltamos já já. Vamos direto para o intervalo para voltar porque nós temos muitos gols. Realmente um show de gols para você no show do intervalo. Voltamos já já. Globo, a gente se vê por aqui. Já. Futebol 2002. Oferecimento Itaú. Seja cliente Itaú. O banco feito para você. Guaraná Antártica. Patrocinador oficial da seleção brasileira. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Skolbiz. A festa mais redonda do planeta. E em Bratel. Quer se dar bem? Sua conta via internet. Quer se dar bem? Sua conta via internet. E em Bratel. Futebol 12. Vem com a essa merda. E em Bratel. Vem com a essa merda. Conex. E em Bratel. E em Bratel. E em Bratel. Será que ela pode ligar pra mim quando eu for pra Londres? Será que ele pode ligar pra mim de Londres? Você pode. Você economiza nas ligações DDI e ainda fala de qualquer país com a ajuda da telefonista em português. Criar soluções que respondem 100% às suas necessidades com a empresa que o Brasil prefere. Só a Embracel. Com a Embracel, você pode. Amor, amanhã você vai ao banco pra mim, passa no caixa, tira 800 reais da poupança. Aí você vai ao gerente, pergunta pra ele qual o melhor investimento. Aplica 500 reais. Pera, 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 não. 500 reais no seu banco ou no meu banco? No seu banco. Aí você sai do seu banco, vai até o meu banco, deposita 150 reais na minha conta corrente. Aí você vai àquela agência onde a minha mãe... Abra uma conta no Itaú. Sua vida fica muito mais simples e você ainda tem melhor acesso à internet. Quer ganhar sozinho? Um milhão de reais? Então, bota a fé! Concorra também a viagens pra Coreia e 10 prêmios de 100 mil reais. Junte três rótulos, anéis azuis ou vedantes verdes. Responda qual é a bebida que bota fé no Brasil e envie. E ainda, milhares de latas de Guaraná Antártica, bonés e camisas como esta, exclusivos da seleção, debaixo das tampinhas. Viva Guaraná Antártica e bota de fé! Você não é a Patrícia Pilar? Não, imagina. Qual o preço desses óculos? Pra Patrícia Pilar é de graça. Essa é a canga. Pra Patrícia Pilar também é de graça. Tá. E as havaianas? Pra Patrícia Pilar até a Havaianas é de graça. Tá, eu vou levar as havaianas. Passa no caixa. Você não disse que era de graça? Você disse que não era a Patrícia Pilar. A Havaianas é de graça. Todo mundo não usa. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando e dando sequência ao nosso show do intervalo. Você tá vendo aí a torcida do Corinthians. Acreditando, o Corinthians precisa da vitória porque é 0x0 Clássico Cruzeiro. 1x1 Clássico Cruzeiro, já que o primeiro jogo foi 2x2. Uma vitória Clássico Cruzeiro e, claro, uma vitória Clássico Cruzeiro. Um empate em 2x2 leva a decisão para os pênaltis. O São Paulo tá lá lutando, o Figueirense é revelação. Figueirense subiu pra primeira divisão, tá aí. Com chance de passar para as quartas de final. Ganhou o primeiro jogo 3x1. Por enquanto tá 2x1 pro São Paulo. O jogo também no intervalo. O Eduardo Moreno vai nos mostrar o que de melhor aconteceu no primeiro tempo em São Paulo. Vamos lá, Moreno. Jogo no Morumbi e o São Paulo precisando vencer pelo menos por 2x0. Primeiro chute de longe do Reinaldo. A bola passando à direita do gol, defendido pelo Gustavo. Agora a tentativa do Adriano. O Gustavo tendo que defender. Quase que o França consegue aproveitar ali no rebote. Esse lance vale pelo toque do França. Olha só. De calcanhar pro Gustavo Neri que já estava em impedimento. Agora o Kaká tocando pro Gabriel. Ele ganha a jogada. Rola a bola pra Reinaldo. Ele tenta o cruzamento. A bola desvia no Marcio Goiânia e acaba entrando. São Paulo 1x0 no Morumbi. Deu sorte aí o Reinaldo. São Paulo 1x0. Agora o Willian recebe na área. Ganha do Rogério Senne. E toca pra Marcelinho empatar o jogo. É a jogada do Willian passando pelo Rogério Senne. O passo foi do Seumir. E o Marcelinho só empurrando pro fundo do gol. 1x1. Agora cruzamento pra área. França tentando de cabeça. Grande defesa do goleiro Gustavo. Cruzamento foi do Reinaldo. E o França. Tocando de cabeça. Dessa vez não deu. Mas agora ele consegue. França. Fazendo o giro. A bola desvia. Ainda ali na área. E acaba enganando o goleiro Gustavo. São Paulo 2x1. E o São Paulo vivendo um inferno astral, né? Depois de ter pintado como o grande time do ano no começo do ano. Casagrande. Goleada atrás de goleada. Record. Goleadas em sequência. Já vindo, não sei quantas vitórias, quantas derrotas. E tá aí no sopoco. Tá 2x1 com esse resultado de Gerença classifica. E dois gols com desvio. Não foi coisa fácil, não. E o que é um clássico, né? Até o jogo com o Palmeiras, o São Paulo tava tranquilo. Perdeu o Palmeiras, entrou meio em desgraça aí. Até que não rolou com a torcida. Quer dizer, o negócio agora é o seguinte. Por enquanto vai dando o Figueirense. Se o São Paulo fizer 3x1, vai pros pênaltos. São Paulo teria que fazer 4x1 pra classificar. E o Figueirense mais um gol pra se garantir. Mas esse resultado 2x1, dá pra classificar o Figueirense, né? E o Figueirense é uma boa equipe, bem preparado. Tá bem preparado o Figueirense. Vamos ver. O Bahia que tá muito perto da classificação portuguesa e Bahia. Vamos lá, Eduardo Moreno. Vamos lá, Gavão. Jogo no Canindé em São Paulo. A portuguesa perdeu o primeiro jogo por 3x0. E o Bahia marca no Canindé com o Sérgio Alves. Foi bastante difícil agora pra portuguesa. A missão quase impossível. Precisa marcar 5 gols no segundo tempo. Cruzamento meio da direita. Passou do Nonato e Sérgio Alves fazendo Bahia 1. Portuguesa 0, Gavão. É, o primeiro jogo foi 3x0. Tem aí o gol de empate da portuguesa. Chute que vem de fora da área. Teve desvio enganando o goleiro Emerson. Então, 1x1 lá no Canindé. Tá 1x1, quer dizer, 1x1 tá, na realidade, 4x1 pro time do Bahia. A portuguesa teria que fazer 4 gols no segundo tempo pra virar pra 5x4. Ou seja, ganhar de 5x1. Esse jogo, por enquanto, vai dando Bahia na classificação. Daqui a pouquinho nós voltamos. O Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, está classificado. Um jogo de muitos gols e muitas emoções no Beira Rio. E vamos ver também os melhores momentos aqui de Cruzeiro e Corinthians. Voltamos já na sequência do show de gols, do show do intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. Esse é o Sport, o carro do mundial. O Sport vem com aerofólio, faróis com máscara negra e vidros escurecidos. E o Sport vem ainda com CD Player, direção hidráulica e muito mais. Se você já gostava do Sport, vai gostar ainda mais do Sport. E aí, Juvenal, o que é que você está fazendo? Isso aqui é pra água quente. Eu estou terminando de soldar esse pedaço de canto. Ah, a instalação tem que cuidar pra ela não ficar na minha boca, né? Complicado, hein? E ainda vou ter que colocar um pedaço de espuma aqui. Oi, Juvenal. Tem que caprichar nessa solda aí, viu? Porque eu não quero ter que quebrar a parede depois, hein? Ah, patrão. Vai ficar a 10. Muito mais prático. Muito mais seguro. Fuja do Mico. Use AquaTag, da Tigre. Novo Mareia 2.4 automático. Porque você mudou. Às vezes no silêncio da noite... Caetano Novelas. Já nas lojas. Quero que você se encontre. No Bom Dia, Minas, dessa quinta-feira, você vai ver como foi a noite de decisão para o futebol mineiro, Atlético Internacional, Cruzeiro e Corinthians. Os melhores momentos e também a repercussão dos jogos pela Copa do Brasil. Não esqueça as primeiras notícias do dia, às seis e meia da manhã, logo depois do Globo Rural. Até lá. Oferecimento UNA 0800 3030 04 Seja um profissional militar. Torne-se um sargento da Força Aérea Brasileira. Estude em uma escola de alto padrão técnico, com ensino remunerado e total apoio ao aluno. Venha uma profissão empolgante e realizadora na Força Aérea Brasileira. Bem, amigos da Rede Globo. O que é isso, rapaz? Olha a figura, essa máscara que ele arrumou. Por falar nisso, vai ser proibido na Copa do Mundo. Rosto pintado vai ser proibido na Copa do Mundo. Por questões de segurança, qualquer coisa que impeça de identificar o torcedor. Então aquela coisa, aquela festa do rosto pintado, com as coisas do Brasil, ou da Inglaterra, ou da Argentina, ou do que seja, na Copa do Mundo, vai estar proibido. É porque tem gente, tem tanto bandido que vai no estádio, número menor, né? Mas tem tanta gente que vai no estádio só pra fazer besteira, que acaba complicando todo mundo e evitando que a festa fique bonita. Vamos ver lá, classificação do Galo Mineiro. 3x2 Internacional, vitória do Inter e festa do Atlético Mineiro. Vamos ver. Jogo em Porto Alegre, no estádio Beira Rio. Volta para o Internacional. Cobrança de Cássio, que era do Flamengo. A bola acaba sobrando pro Júnior Baiano. Lembra, Galvão? Júnior Baiano, ele rola. E Libre Lato faz. Internacional 1x0. Nova cobrança de falta de Cássio. E agora quem marca é o zagueiro Ronaldo. 2x0 o Inter. Sem resultado, tava levando a decisão para os pênaltis. Mas aí o Rodrigo acertou essa bomba de volta e diminuiu pro Atlético Mineiro. 2x1. Cássio Cruza e Fernando Baiano. Ex-Corinthians, faz 3x1 pro Internacional. O Inter que estava de mais um gol. Mas aí, Kim fez uma boa jogada passando pelo Leandro Ávila, pelo Alexandre. E fazendo 3x2, vitória do Inter, mas classificação do Atlético. Vai pegar ou Bahia ou Portuguesa. Quem melhor do que Dario, Hei Dadá, pra falar de uma classificação do Atlético Mineiro. Você abre um sorriso, você fica feliz mesmo, né Dario? Não é verdade? Galvão Bonho, eu tô feliz. Porque eu tô vendo esse Atlético, no Atlético 71, que foi campeão brasileiro. É... Dando valor à força de bola. Usando a velocidade do Marco pela esquerda. O oportunismo do Guilherme. E a bomba do... Do... Rodrigo. Que me parece 600 megatons. Porque no Atlético 71 tinha o Oudair. Que batia muito forte. E garantia, assim, o bicho da rapaziada. Então esse Atlético, realmente, tá fazendo por merecer a classificação. E depois, no segundo tempo, entra esse Kim, que é um Fórmula 1. Ah, é? E acaba com o adversário. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, Dario. Vamos começar. Daqui a pouco nós voltamos com os melhores momentos de Cruzeiro e Corinthians. Você e o Casa Grande falando. E os outros gols nesse show do Intervalo. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Tio, me vende suas Havaianas. Vendei minhas Havaianas. É que eu ia dar praia tá quente, sabe? Pode ficar de presente. Eu gostei de você. Sério? É, eu tenho um monte. E o senhor assina pra mim? Claro. Marcelo Antoni. Obrigada. Havaianas do Marcelo Antoni. Baratinho, baratinho. Mil reais do Betinho. Baratinho. Havaianas do Marcelo Antoni. Eu prometo que vai andar o Brasil inteiro. Vai fazer embaixadinha até de a pão. E sou terceiro pra dizer que é campeão. Cataruga, né? Cataruga, né? O Brasil vai dar o leite. O senhor tem certeza que vai levar toda essa bagagem? Será que ela pode ligar pra mim quando eu for pra Londres? Será que ele pode ligar pra mim de Londres? Você pode. Você economiza nas ligações DDI. E ainda fala de qualquer país com a ajuda da telefonista em português. Criar soluções que respondem 100% às suas necessidades. Com a empresa que o Brasil prefere. Só a Embracel. Com a Embracel, você pode. Amor, amanhã você vai ao banco pra mim, passa no caixa, tira 800 reais da poupança. Aí você vai ao gerente, pergunta pra ele qual o melhor investimento. Aplica 500 reais. Pera, 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 mano. 500 reais no seu banco ou no meu banco? No seu banco. Aí você sai do seu banco, vai até o meu banco, deposita 150 reais na minha conta corrente. Aí você vai àquela agência onde a minha mãe... Abra uma conta no Itaú. Sua vida fica muito mais simples e você ainda tem melhor acesso à internet. Quer ganhar sozinho um milhão de reais? Então, bota a fé! Concorra também a viagens pra Coreia e 10 prêmios de 100 mil reais. Junte três rótulos, anéis azuis ou vedantes verdes. Responda qual é a bebida que bota a fé no Brasil e envie. E ainda, milhares de latas de Guaraná Antártica, bonés e camisas como esta, exclusivos da seleção, debaixo das tampinhas. Viva Guaraná Antártica e bota a fé! Fluminense e Vasco se classificar, os times estão em cão, mas vamos rapidinho aos gols que classificaram o Fluminense e Vasco. Jogo do Fluminense contra o Juventude no Maracanã. Falta para o Fluminense. Paulo César na cobrança e Magno Alves fazendo o Fluminense 1 a 0. Agora a pênalti para o Juventude. A cobrança é de Maurício, empatando o jogo. 1 a 1, mesmo resultado lá de Caxias do Sul. Mas o Fluminense consegue o gol da vitória, também de pênalti. Cobrança de Júlio César. Fluminense 2 a 1 sobre o Juventude. Fluminense classificado vai enfrentar na próxima fase o Brasiliense. Gol vão. Muito bem, nós já tínhamos tempo ainda para mostrar o Vasco, mas vamos lá. Os times estão prontos ali no meio, para recomeçar o jogo. Vamos lá, vamos lá. Recomeço de jogo de Corinthians e Cruzeiro. Depois nós mostramos os gols do Vasco. Vai recomeçar o jogo aqui no segundo tempo. Estamos devendo aí os gols do Vasco, os gols da portuguesa. Ah, da portuguesa não mostrando. Ficamos devendo os gols do Vasco. Temos os quatro gols do Vasco. Vamos separar e vamos mostrando durante o segundo tempo aqui do Corinthians. Quem vai recomeçar o jogo aqui no Mineirão e vale a classificação. Para Corinthians ou para Cruzeiro? Vai pegar fogo o jogo no segundo tempo, hein? Começou muito bem, mas achei que o jogo ficou meio morno no primeiro tempo. Está de bom tamanho para o Cruzeiro, né? Porque o 0x0 classifica o Cruzeiro. O Corinthians é que tem que incendiar o jogo. É, o Cruzeiro tem uma grande vantagem. Entra já classificado, já tem dois empates na mão e está diminuindo a velocidade da partida. Aqui para o Cruzeiro é ruim. O Cruzeiro sofre para finalizar. O Cruzeiro já precisa vencer a partida, por isso que caiu no Pocovic. Essa queda de ritmo é interessante para o Cruzeiro. Aí vem o Cruzeiro. Princípio de segundo tempo. Estão classificados, portanto, o Vasco, o Atlético Mineiro, praticamente o Bahia, o Brasiliense, o Fluminense. Vamos ver notícias aí também de Paraná e Botafogo. Paraná ganhou o primeiro jogo por 3x1. Está no intervalo com 0x0. Com esse resultado vai dando o Paraná. Então, bom, o Corinthians é o mesmo do primeiro tempo e confirmando a má notícia, houve mesmo uma fratura no tornozeiro de Scheidt. Vai ficar parado de 4 a 5 semanas porque será operado amanhã cedo em São Paulo. O doutor Joaquim Grava já vai operá-lo amanhã cedo em São Paulo e a gente dizia, no momento que eu vi a falta, eles vão me torcer para que não seja sério. Continuar no jogo não dá jeito nenhum. E aí a fratura. Agora, se não há rotura de ligamentos, você, Casagrande, sofreu contusões sérias. É melhor uma pequena fratura do que um problema sério de ligamentos. É bem melhor, mas ali naquela, no giro que ele teve, essa impressão que eu tive, para chegar na fratura pequena, deve ter laciado, alguma lesão de ligamento deve ter tido. Porque o ligamento serve para isso, para fazer essa proteção, para uma fratura não ser tão grande. Como teve uma fratura pequena, quem tornou bastante no tornozeiro deve ter algum problema de ligamento também. Eu prefiro não acreditar que o garoto justiça tenha tido maldade, claro. Mas foi um lance até para ele aprender com o sofrimento do companheiro de produção, com o problema criado aí para o Scheidt, ele aprender, já que é novo ainda, que não é assim que se faz as coisas no futebol. Galvão, o Cruzeiro também voltou com a mesma formação, mas o Marco Aurélio mandou o Thiago, o zagueiro, para o aquecimento. Ele pode mudar a equipe, taticamente, daqui a pouco, e jogar com três zagueiros. Aí a tentativa do Corinthians lá pela esquerda, chega Michael na marcação. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Aí o Carlos Alberto Parreira, imagem tranquila. Mas sabe que o momento não é bom para o time do Corinthians, ou o resultado não é bom para o time do Corinthians, é resultado de momento. O Corinthians tem cobrança de falta lá pela esquerda. Picadinho vai jogar para a área, na área Anderson. Fábio Luciano, por lá também o David. Lá vem cruzamento para o David, subiu o goleiro Jefferson para fazer a defesa. Rapidinho, ele sai jogando pelo meio com o Ricardinho. Falta nele, alta em cima dele. Falta para o Cartão Amarelo, vai, porque ele abandonou o lance para fazer a falta. Ele deixou, puxou, tive até a impressão de que pisou depois, ou com intenção, olha, ele faz esse movimento, e aí, olha, não, não chega para usar. Mas a queda do Ricardinho aqui foi uma queda que pode ter, agora já levantou. Mas o cartão foi bem aplicado. Está vendo o Kleber aí que tomou o cartão? E o Luizão sai jogando lá pela direita. Edilson, caindo lá pela direita, puxa mais atrás. Luizão. O Leandro aperta em cima dele. Luizão descola o lançamento na tentativa do Rui. Escola de cabeça o Anderson. É lateral para o time do Cruzeiro. O Edilson, que você está vendo aí, deixou uma movimentação para o Maicon. Jorge Wagner, outra vez Maicon. Para Edilson, vai encarar a marcação. Partiu para cima do Fabrício. Buscou o menos de dale pelo meio. Ótima abertura para Sorin. Chegou, bateu no Cruzeiro. Agora toca na defesa. O Corinthians vai pela linha de fundo. É impressionante como aparece na hora certa esse Sorin. E acordou a torcida do Cruzeiro. Aí o Sorin. Abelucendo por ali. O cruzamento curto. Jorge Wagner tenta a rampeta perto da marcação. Outra vez vai pela linha de fundo. E outra vez é escanteio para o Cruzeiro. O Sorin já marcou 16 gols pelo Cruzeiro. Quatro nessa temporada. Aí outra vez o cruzamento para a área. Dida sai do gol para fazer a defesa. Tentou ligar rapidinho. O lance é bom, hein? Ricardinho. São quatro do Corinthians contra quatro do Cruzeiro. Ricardinho domina. Faz boa abertura. Chegou o Corinthians. O lance é perigoso. Cruzamento. Agora vai direto por ali em fundo. Na realidade não tentou o cruzamento. Mas tentou sim tocar por cobertura na saída do goleiro Jefferson. O Gil recebeu do Ricardinho. Tentou por cobertura. A bola saiu. Subiu demais. E foi pela linha de fundo. Aí lateral para o Corinthians. Tava no time corinthiano. A sobra do Edilson não estava nem nada, não. O Antônio Fernando da Silva já tinha marcado a falta favorecendo o time corinthiano. Linha direta. Amanhã depois de Oclone. E depois de linha direta. Sabe quem está de volta? A grande família. Com novas e deliciosas confusões. Marieta Severo. Marco Navini. Grandes nomes da grande família. Aí Sorin. Escola o lançamento. Quem faz o torte é o Fabio Luciano. Esse é o Vampeta. Ficou a jogada com o Gil. Olhou para o Kleber. O Kleber não passou e prendeu a bola. Ricardinho. Aí o Kleber. Faz o trabalho. O Leandro trabalha. Vai para cima na marcação de Luizão. Puxa mais atrás para o Kleber. Aí o trabalho do Kleber. Ricardinho. Toca de primeira. Toca errado. Augusto Recife faz o quarto. Cada vez que está preocupado. Quero que o verdade do Corinthians chegar em lances de definição. Está diretamente ligada. Está proporcionalmente ligada. Ao baixo rendimento do Kleber. O Kleber está muito aquém do que ele faz normalmente. É. O Kleber. Todo mundo já sabe que é um dos pontos fortes do Corinthians. Talvez o principal. É a jogada pela esquerda com o Kleber e o Ricardinho. E domingo o Nelsinho marcou. Hoje o Marco Aurélio também está marcando. E o Kleber começa a descer menos. É claro que queria diminuir a criação. Mas falta aquele finalizador na área. Às vezes a bola passa na frente ali. E todo mundo sai da área. Tanto o David e o Leandro. Como o Gil. Não são jogadores de área. Aí lá tendo a fronteira do Corinthians. Vamos nos aproximando dos sete minutos. Ricardinho. Agora jogou com o Kleber. Tentou o lance de linha de fundo. Tentou a marcação do Rui. Fazendo o corte por baixo. Daqui a pouco na mão deixou a pergunta que diz respeito à seleção brasileira. A Copa do Mundo vem se aproximando. Ontem a convocação dos estrangeiros. Entre aspas. E os jogadores brasileiros que jogam no exterior. Foram doze convocados. Sobraram onze vagas. Três são de goleiro. Quer dizer, só sobam na verdade oito vagas. Para a convocação da próxima semana. Olha o lançamento para a área. Subiu. Vai fazer o corte de cabeça o Jorge Wagner. O Corinthians chegando. Chegou por lá. Ricardinho bateu com o pé trocado. Bom dele ao esquerdo. E aqui lateral para o time do Coit. Já já vou deixar uma pergunta. Só pode adiantar na história. O Ronaldinho Gaúcho. Ele jogou com o homem de armação. No jogo contra o Yugoslavia. O Silvio vai jogar na armação. Ele vai cair para a direita. Então já já a gente vai deixar a pergunta para você. Aí o Cruzeiro sai tocando. A tentativa do Jussier. Baca toca errado. Rogério corta. Aparece Vampeta. Faz a proteção. Outra vez ali atrás o Anderson. E sai jogando com o Fabio Luciano. Vamos botar a pergunta para você. Bota. Coloca a pergunta para nós aí. Olha só. Qual deve ser a posição de Ronaldinho Gaúcho na seleção? Ataque ou meio campo? Meio campo de... Atacante de meio campo, né? Vamos deixar claro como... Quando ele jogou contra a Yugoslavia. Ou então lá na frente. Meio atacante. Ou então lá na frente junto com o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho. Responda aí. Aí o Gil. Dentro da pinta. Chega o Sorim na cobertura. O Galvão do Recife e depois o Sorim. Diga lá, Guilherme. Falem atacante. Galvão Tocida começa a pedir Joãozinho, Joãozinho. O Marcorelli manda o garoto para o aquecimento. Joãozinho, filho do grande Joãozinho. Joãozinho, ponto esquerdo do Cruzeiro. Um dos grandes times que o Cruzeiro teve. É o filho dele. É o Poupaça. E a gente vai virando a testemunha, amigo. Da história do futebol. Tanto jogo permitido daí. Tem ele aqui sentado ao meu lado. Aí o Rogério. O Casagrande. Joga os apetados pelo Raiz. Tempo passa. Lá vem o Kleber. Cruzamento. Bola para a área. Saiu! Já cansou para fazer a defesa. O Rogério de novo. Tantativa de lançamento para a área. Por lá se segura o time do Cruzeiro. Sorinha quem tem o domínio. Sai jogando no espaço vazio aqui pela esquerda. Sai jogando com o Jorge Wagner. O tempo vai passando. Nove minutos. Vamos para dez minutos. O resultado vai classificando o Cruzeiro. O Corinthians tenta chegar. Kleber com tranquilidade. Ele e o Fabio Luciano estavam por ali. Ele e o Anderson estavam por ali. Tem gol. Vamos ver. Jean, terceiro do São Paulo. São Paulo 3x1 no Figueirense. Por enquanto está indo para os pênaltis. Primeiro jogo foi 3x1 para o Figueirense. São Paulo quer a classificação para as quartas de final. E quer espantar a crise. São Paulo que era a sensação do Rio-São Paulo. Agora está correndo risco de não ficar entre os quatro. Que vão para as semifinais. Aí o Ricardinho. Marcação do Augusto Recife. Ainda o Ricardinho. Puxa bem atrás para a Vampeta. Vem o Ricardinho em cima dele. Vampeta faz bem a pinta. Pode até bater para o gol. Arristeu. Bateu para o gol. Jefferson pegou. E olha que a bola pegou no Morrinho ali e saiu do chão. Pegou firme o goleiro Jefferson. Aos 10 minutos. Globo a gente se vê por aqui. Skull Beats. A festa mais redonda do planeta. Olha o tiro todo para o Gênero no aquecimento. Todos os reservas no aquecimento. A gente acabou de botar uma jogada aí para você falar aí. E parece que tem uma irregularidade no gol de São Paulo. A gente vai falar para nós mesmo daqui. Ele vai vir aqui junto com você. E vamos ver. Mas a verdade é que por enquanto o jogo lá teve com os pênaltis. Lá vem Sorim. Arriscou. Cruzamento para a área. Passou nas costas do Anderson. Chegou por lá o Rui. E a bola foi pela linha de fundo. Olha só o lançamento do Sorim. O Anderson subiu, amigo. Ela passou pelas costas do Anderson. O Rui fechava por lá e não chegou no lance. Aí o Dida. Sai jogando com o Fábio Luciano. Barreira já olhou quatro vezes no relógio. Mandou todo mundo para aquecimento. Fuiu com o São Paulo. Ele foi muito feliz. Colocou o Renato. Fez os dois gols decisivos do jogo. Fábio Luciano chega na marcação. Vem lá de trás. O Fabrício. Quem gira por lá é o Jorge Wagner. O Fabrício comete a falta. O Cruzeiro tem pressa na cobrança, mas está caído. O jogador do Cruzeiro não está valendo nada, não. Vamos ver o gol do São Paulo, então. Estava impedido, não estava, não, Rai? Impedido, não. Na frente, no momento que a bola sai da cabeça do jogador de São Paulo inicialmente. Os dois estão na frente e participam. Irregularam a jogada. É, o São Paulo já fez o quarto. Só para não ter discussão. Já fez o quarto. O França faz 4x1. Vai dando o São Paulo agora. E dando o São Paulo, amigo. Vai dando o São Paulo e Vasco. Em uma das quartas de final e o bicho vai pegar. Os dois atacantes que a galera queria na seleção brasileira. Que o Filipão não quer. O Romário e o França. Podem se enfrentar na próxima quarta-feira. Já em jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Já já nós vamos ver o quarto gol do São Paulo. Primeiro jogo 3x1. Figueirense agora está 4x1 para o São Paulo. Vai voltando a ser o time das goleadas. Aí Fábio Luciano domina. Aqui 0x0 o Corinthians de Cruzeiro. O que vai dando a classificação ao time do Cruzeiro. Time da casa. Kleber. É um Corinthians muito gelado para quem precisa ganhar. Não é não, Casagrande. Vamos ver esse ataque primeiro. Leandro toca de lado. Domina por lá o Gil. Puxa mais atrás para o Kleber. O Zé faz duas linhas de quatro ali na marcação. Uma no meio campo, outra mais atrás. Enquanto a gente fica tocando bola de um lado para o outro. Aí Rogério. A tentativa do Van Pettos. O Juiz paralisa e marca. Não está muito gelado o Corinthians não? É, é um estilo de jogo para campeonato, né? Não é para mata-mata. O Corinthians se fosse duro, disputando outros jogos. Vem Renato aí, viu Casagrande. Vem Renato aí. Então, classificando, esse toque de bola até tem lógica. Agora para uma equipe que tem que jogar aqui, ganhar de 1x0 e classificar, está muito devagar. Agora para a entrada do Renato, entrou bem domingo, pode ser que aí sim pressione um pouco mais. É o que está precisando. Senão vai terminar 0x0, Galo. O que seria um bom resultado naturalmente no campeonato, no planeio de pontos corridos. É, o 0x0 contra o Cruzeiro no Mineirão é excelente. O Cruzeiro está com um grande time. Para um campeonato de dois turnos. Aqui acaba hoje. E para o Cruzeiro, é o que o Cruzeiro quer, né, Dario? Enquanto ele toca a bola assim, é o que o Cruzeiro quer, né? O Cruzeiro colocou duas alas de 4 e está tocando a bola. Olha o lançamento para a área. Espera um pouquinho, Dario. Você já fala já, já. Vamos lá. Agora já a paralisação pode falar, Dario. Espera um pouquinho, Dario. Vamos ajeitar aqui, senão ninguém te escuta, Dario. O Cruzeiro colocou 4 mais 4 e está deixando o Corinthians tocar a bola. Agora o Corinthians cansou também porque fez muita rotatividade no primeiro tempo e o corpo agora não acompanha a mente. E com isso o Cruzeiro agradece e vai tocando a bola e deixando o tempo passar. Lá atrás faz o corte, Anderson. Já vamos chegando aos 15 minutos desse segundo tempo. Zero para o Cruzeiro, zero para o Corinthians. Já o quarto gol do São Paulo. Tentativa de cruzamento. Outra vez Anderson na marcação. O corte é feito, o lateral é do Cruzeiro de novo. Ricardinho aparece, domina. Arrisca de longe, joga longe do gol. É só tiro de meta para o Corinthians. Vai sair o Gil Galvão daqui a pouquinho para Renato 17. Vai sair, portanto, o Gil. A entrada do Renato. Subição correta, teoricamente, Casagrande. Teria o Gil a sair? Você teria tirado o Gil? Vamos colocar dessa forma. Dos três atacantes eu teria tirado. Ou o Gil ou o Leandro. Eu sou jogador de movimentação que não finaliza. Eu acho que o Renato chega mais. Ele chegou domingo. Olha o Corinthians chegando, tentando chegar. Gol! É do Corinthians! Fabrício, número oito. De forma inesperada, ele apareceu. Ele que não some muito. Botou na frente, arriscou. Soltou a bomba. Não deu nem para o Jefferson ir na bola para tentar a defesa. Um lance todo do Fabrício. Ele arriscou, meteu para o gol, abriu os braços, saiu para a galera. Um para o Corinthians, zero para o Cruzeiro. E mesmo assim, o Barreira confirma a alteração da entrada do Renato no lugar do Gil. Um Corinthians, zero Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que mudar o jeito de jogar, Dario. É, sinceramente, o Cruzeiro tem que modificar, adiantar mais o seu meio de campo, tirar volantes e colocar mais criatividade no time. E vai mexer. Sai Rui. Primeiro volante. Sai também o Justiê. Estão entrando no Cruzeiro. Lúcio com a 17 e o Joãozinho com a 16. Vai mudar o jogo. Vai incendiar o jogo. Cruzeiro está jogando com três volantes. Jogando com o Augusto Recife, com o Ricardinho e com o Rui. Então o Guilherme repete. Sai o Rui para entrar quem? Sai o Rui, Galvão. Entra o Joãozinho com a número 16. E sai o Jussier, que tem a número 9. E entra o Lúcio com a 17. Portanto, o Lúcio com a 17 no lugar do Jussier. O Joãozinho com a 16. Sai o Rui. No lugar do Rui. E o Cruzeiro vai ficar com três atacantes, Dario. Agora, o poder de fogo do Cruzeiro será maior. E, logicamente, haverá um desespero por parte do Cruzeirense. Agora, vamos ver se a defesa do Corinthians já vai aguentar a pressão. Muda o jogo na casa grande. É, muda o jogo. Só para, assim, a opinião sobre a alteração. Continua a mesma, porque o Renato pode jogar. Tanto atacante como de meia. De quarto jogador no meio campo. Como fez 1x0, ele vai formar mais o quarto homem no meio campo do que atacante. Esse Fabrício foi jogando bem há muito tempo. Galvão chuta bem de fora da área. Já chega, está fazendo uma boa dupla de volantes com o Valtero. Tem gol por aí, hein? Quinto gol do São Paulo. Reinaldo. Quinto gol do São Paulo. Vai garantindo a classificação do time do São Paulo. Agora pode até tomar um gol. Com 5x2. Ele perdeu 3x1. Ficaria com 6x5. 5x1, portanto, para o São Paulo. Vai pintando o São Paulo e Vasco na próxima quarta-feira. Se o Corinthians se classificar, conseguir a classificação, jogaria com o Paraná. Paraná ou Botafogo. Saiu o gol aí. 1x0, Botafogo. Primeiro jogo foi 3x1. Por enquanto vai dando o Paraná. Na soma do resultado, está 3x2 para o Paraná. E o Botafogo não adianta ele fazer 2x0 para... Ele tem que fazer 3x0. 3 gols de diferença. Lá vem o Corinthians. Vampeta. Tocou muito forte. Luizão faz o domínio. Toca para o meio. Ricardinho. 1x0, cruzeiro. Lançamento lá pela direita. Edilson parte. Anderson parte para cima dele. Aí Edilson. Dentro da quinta. Puxou de novo. Tocou, tocou errado. Chegou para o lado. Renato. Ajudando a defesa do Corinthians ali atrás. Aí o Renato. Lançamento para Ricardinho. Mas o domínio Ricardinho falta em cima dele do Recife, do Augusto Recife. E o Corinthians aí não tem pressa. Estamos devendo 2 gols do São Paulo. Já já não vão voltar os dois de uma vez. Um do Franço, um do Reinaldo. Aí o Renato. A tentativa pelo meio. E domina o cruzeiro. Lançamento para Edilson. Anderson na marcação. Já vai para cima o time do cruzeiro. Cruzamento. Fábio Luciano. Tirou com a perna direita. Bateu com a perna esquerda. E ligou o lance bem, Renato. Aí Ricardinho. Abrindo espaço para lançar lá na esquerda para o Leandro. Tem bola dominada. Vai para cima do Luizão. Ricardinho vai pelo meio. Renato está mais atrás. Aí domina o Renato. Voltou no Leandro. Ricardinho. E David estão esperando o cruzamento. O Corinthians prende bola no ataque. Agora sim. Tem que ser o Cruzeiro que toca a bola. Está com 1 a 0. Vamos ver, tá? Já torceu no cruzeiro que está pedindo. Aça. Aça ao time do Cruzeiro. Aí Leandro. Carrega o Corinthians. Nossa, ele quis chutar no gol. Coisa mais estranha. Numa derra se machuca. Chutou tão feio que é capaz de se machucar. Ou então faz um bom passe. É. Ele quis chutar no gol. Quase não acerta a bola. Mas faz festa a torcida do Corinthians. Um para o Corinthians a 0 para o Cruzeiro. Silenciosa a torcida do Cruzeiro do Mineirão. A imensa torcida cruzeirense. A pequena torcida do Corinthians faz a festa. O torcedor do Corinthians faz a festa em todo o Brasil. Por enquanto, um Corinthians a 0 para o Cruzeiro. A Cruzeiro está viva. O Cruzeiro é um grande time. Rogério na cobrança. Bola na área. Todo mundo sobe. Renato domina. Pela esquerda. Bateu no meio do caminho. Fez o corte no Luizão. E o Cruzeiro não consegue ter o domínio da bola. Fabrício. Michael tira de cabeça o lateral do Corinthians. Vamos com 21 minutos neste segundo tempo. 1 a 0, Corinthians. O Macuarelli muito preocupado. A China do Cruzeiro recuou bastante. Não consegue sair da pressão do Corinthians. Ele colocou os atacantes, mas o Cruzeiro não sai dali de trás. Aí o Kleber. Ricardinho domina. Foi puxado ali pelo Augusto Recife. Sem delanço para cartão. Puxa assim, Raiz. Sem dúvida nenhuma, Galvão. Isso aí na Copa do Mundo vai ser impedido de qualquer maneira pelos árbitros. Antes do jogo, ela agarrou. Tem que levar o cartão. Isso não é futebol. Passou batido por lá. O Antônio Pereira da Silva marcando apenas a falta. Eu pelo menos não vi ele dar o cartão. Não apre o balão, não deu. E o Corinthians tem que comprar essa de falta. Não para o torcedor do Corinthians. Não é tão pequeno ser torcedor do Corinthians. Não é tão pequeno ser torcedor do Corinthians. A gente botou fechadinha ali. Ela ocupa cadeiras e um pedaço da geral atrás do gol. Ali defendido pelo Dida. Aí o Corinthians cruzamento, bola para a área. Subiu o Jefferson. Falhou, não achou nada. Quem tirou de lá de qualquer maneira foi o Michael. Ele sentiu o Jefferson. Ele é pequeno, ele sai, ele vai com determinação para tirar. E já é a segunda vez que ele tromba e sente. Vamos ver o lance aí, ó. Olha lá. Não achou nada dessa vez o Jefferson. O Jefferson mede um metro e oitenta e oito. É, né? Parece que o clube todo é pequeno, nada. Está vendo aqui a muita massa física. Estou achando que esticava essa medida dele, hein? Aí toca o Corinthians. Rogério. É bom o goleiro Jefferson. Aí o toque na direita. Subiu a bandeira por ali do Alistair. Tavares marcando o impedimento do David. E o Cruzeiro tem toda a pressa do mundo. Já sai tocando lá pelo meio. Está bem pedido, né, Wright? Está bem pedido. Sem dúvida não. Aí vai ver o Cruzeiro de novo. Lúcio recebe. Jorador habilidoso. Boa abertura. Fechou o Sorin. Ele é sempre perigoso. Tocou para o meio. O Cruzeiro chegou no Lúcio. Passou na linha da bola. Aí o Manfeta toca de lado. O Lucas vai tentar ligar o contra-ataque. Se saíssem todos os jogadores, seriam cinco do Corinthians contra quatro do Cruzeiro. É que o Manfeta não foi. E o Leandro saiu do lado errado. Tomou uma dura do Ricardinho. E agora ele faz a falta em cima do Joãozinho. Cometeu ali a falta. O Leandro veio por trás. Vai levar o amarelo. Vai tomar o amarelo. Está no chão assim que levantar, vai tomar o amarelo. Aí o Antônio Pereira da Silva. Ao lado dele esperando que ele se levante. Para mostrar o cartão amarelo. Se ele sair de marca, tem que esperar ele voltar para o campo para dar o amarelo. É o bom senso. Não é aplicar o cartão no jogador no chão. Não fica uma atitude da gente. E se o técnico for malandro? Tira ele de marca. O técnico vê que ele vai tomar o cartão. Substitui ele e sai correndo para o vestiário. Aí o Artro vai e comunica ao capitão da equipe. E ao delegado da partida. Que aquele jogador seria divertido com o cartão amarelo. E efetivamente o faz. Ele avisou o Ricardinho. Ele levantou o amarelo. E avisou o capitão Ricardinho. Que o Leandro estaria tomando o amarelo. E o Cruzeiro mexeu mais uma vez. Entrou o zagueiro Thiago número 13. E saiu o Marcelo Batatais número 3. O Marcelo está cansado. Thiago número 13 no lugar de Marcelo Batatais. Que era dúvida. Talvez até jogasse o Thiago desde o princípio. E o Cruzeiro tem que jogar. O Juiz agiu certo agora. Não avisou. Levantou o cartão para o capitão. Não é para você não. É para aquele que está lá fora. Exatamente. O Juiz agiu corretamente. Aí o lançamento do Jorge Wagner. Saiu do Galdida. Com precisão. Ele tem tudo para isso. Né? Casa Grande. Tem uma técnica apurada. É um grande goleiro. Tem quase 2 metros de altura. Tem tudo para sair. Excelente na saída de bola. É. Tem explosão. Ele perde um pouco o tempo da bola. Mas em dois jogos. Contando esse. O do São Paulo. Domingos só falhou uma vez no primeiro tempo na saída. Domingos saiu bem. Defendeu todos. E nessa parte ele está jogando muito bem. Passamos os 25 minutos. 1 para o Corinthians 0 para o Cruzeiro. Este placar de 1 a 0 da classificação ao Corinthians. O Cruzeiro busca o impacto de 1 a 1. O que lhe daria aí na classificação. Já que o primeiro jogo foi 2 a 2. O Corinthians se segura lá atrás e passa a jogada em contra-ataque. Aí vem Jorge Wagner. Vem Joãozinho do lado. Arriscou. Batou para o gol. Fraquinho. O Diga pegou. Pluma. A gente se vê por aqui. Em Bratel. Quer se dar bem? Sua conta via internet. Aí o Corinthians. Se ajeita por lá. Faz bem o toque para o meio. Aparece Fabrício. O homem do gol. Tocou errado. Mas esperto apareceu o David. Aí o lançamento na direita para o Rogério. Ele evita a saída de bola. Puxa para o meio. Displicência no lance ali. Por parte do David. Acabou perdendo. Vampeta recuperou. Rogério tem o domínio. Faz a inversão. A bola passa. Pelo Fabrício. Rolou para o Kleber. Deu o Renato mais à frente. O Kleber vai passando. Renato tenta o lançamento. Bonita jogada para ele. Kleber para a área. O toque de cabeça. Gol! 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 É do Corinthians! Deu o número nove. Um lindo gol do Corinthians. A enciada de bola do Renato para o Kleber. O Kleber. Um tapinha na bola. Botou na cabeça do David. Ele meteu a cabeça. Tirou a camisa. Saiu para a galera. Dois para o Corinthians. Zero para o Cruzeiro. Vai se aproximando da classificação do Corinthians. Já temos 27 minutos. Ao Cruzeiro nesta altura. Resta terça um empate em dois a dois. E levou a decisão para os pênaltis. Dois a zero o Corinthians. Não minerando. É bom lembrar que o Cruzeiro teve força. Perdiu por dois a zero. No Morumi foi buscar o dois a dois. Os gols. A melhoria do Corinthians. O primeiro não, Casagrande. Porque o Renato ainda não estava. Mas mexeu no esquema assim para o Corinthians melhorar. Tanto que é o Cruzeiro. Fez duas alterações. Botou três atacantes. Não aconteceu nada. É o Corinthians que joga no ataque. O Corinthians joga bem. O time do Parqueira tem padrão de jogo. Tem posicionamento tático. Paciência para tocar a bola. Muita movimentação. Bota atividade, como falou. Olha o Corinthians chegando. Subiu a bandeira. E o Aristeu Tavares marcando o impedimento do jogador do Corinthians. Como falou o Dario na rotatividade. E é verdade, Galvão. Mexe todo mundo. O Renato saiu. Enfiou a bola para o Kleber. O Kleber cruzou. Entrou em velocidade. O David fez o gol de cabeça. Fala, Dario. Quer falar daí? Galvão, é impressionante o toque do Corinthians. Parece que tem 12, 13 em campo. Ocupa muito bem os espaços. Não tem nem 12, nem 13. Tem dono. Tem técnico. Chama-se Carlos Alberto Parreira. O time do Parreira joga assim há 15 anos. E assim ele foi campeão carioca, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão do mundo para a seleção brasileira. E tem gente que fala mal dele. Não é que tem 12 ou 13. Não tem é dono. E o dono tem nome. Carlos Alberto Parreira. Em compensação, o Marco Aurélio que foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2000. Vai vivendo o primeiro de sabor dele com a torcida a vários torcedores. Já chamando o Marco Aurélio de burro, burro. Pressão em cima do banco do Cruzeiro. Torcedor é torcedor, amigo. Torcedor é torcedor. Depois eu vou contar a historinha de um brasileiro que foi técnico da seleção de Portugal na grande campanha de Portugal na Copa do Mundo. Chamado Choto Glória. O jogo de Portugal tem de importante. Terceiro lugar. Olha o Corinthians chegando. Gol! É do Corinthians! É do Corinthians! E parece ser o da classificação. Aos 29 agora já são 30 neste segundo tempo. Três para o Corinthians a zero para o Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro começa a ir embora. A torcida do Corinthians faz a festa e abre uma enorme bandeira atrás do gol do Dida. Você vai ver já já. Três para o Corinthians a zero para o Cruzeiro. Com autoridade no segundo tempo, o time do Corinthians vai chegando à vitória. É a tentativa do Lúcio. Fez o toque para Sorim. Bateu para o gol. Dida faz a defesa no centro do gol. Daqui a pouco o Jornal da Globo vem com notícias do Brasil e do Mundo. Ana Paula Padrão trazendo as notícias do Brasil e do Mundo. Olha o Dida fazendo a defesa. Torcida do Cruzeiro vai embora. Torcida do Corinthians faz a festa. O Palvão. Três a zero. Grande vitória por enquanto o Corinthians. Grande vitória. Nós falamos do padrão de jogo do Corinthians. Posicionamento tático. Comando do Parreira. E a rotatividade que o Dario fala, a movimentação, depende da preparação física. Quem está ali é o Moraci. Experiente. Várias Copas do Mundo também trabalha. Braço direito do Parreira. Então tem comissão técnica. Tem comando em todos os setores. Não só na parte técnica, não. Aí o Rogério. Moraci que fica com um cronômetro na mão. Ele quer saber o tempo de posse de bola do Corinthians. E vai informando sempre o Parreira. Aí o Domino lá atrás. O time do Cruzeiro. O Thiago saiu. Tá aí o Moraci aí. Toda a experiência. Tá lá a fone. Conversa, anota. Lá vem Edilson. Lá vem Cruzeiro. Tocou pro meio. Chegou pro Laclaver pra fazer o corte. Movimenta mais na frente. Tá aí o Fabrício. Nós vamos tentar mostrar o gol do São Paulo. Mas difícil, né? Porque a bola não para. Não para de sair gol por aqui. Vamos tentar mostrar o gol do São Paulo. 31 minutos. Aliás, dois. Estamos devendo a classificação do São Paulo. Os clubes de grande torcida, de grande investimento. Chamados clubes grandes do futebol brasileiro. Conseguiram hoje a classificação. São Paulo tá se classificando. Vasco classificou. Atlético Mineiro também. O Bahia tá se classificando. O Fluminense classificou em cima do Juventude. Por enquanto tá se classificando. Paraná em cima do Botafogo. E aqui o Corinthians em cima do Cruzeiro. E logo depois do terceiro gol do Corinthians, o Marco Aurélio fez apenas uma observação de para o banco. Vai na bola, se referindo ao Jefferson, que ficou parado em dois gols do Corinthians. Ficou olhando, né? É verdade. Ficou olhando. E a sua nota de hora é o seguinte. Ele dizia. O técnico tá sempre perto de uma coisa pra outra. Quando o time ganha, ele é bestial. Quando perde, ele é uma besta. Aquele vídeo de direção portuguesa. Bestial em Portugal quer dizer que é brilhante. De besta quer dizer que é besta mesmo, ou seja, um estúpido. Ganhou, é bestial. Perdeu, é uma besta. Então é relacionamento da torcida com o técnico. Vamos ver os gols do São Paulo? Vamos lá, vamos rapidinho. Tem dois gols do São Paulo aí. O primeiro do Reinaldo. Ou do França? Do França. É que o Reinaldo chutou, né? Quando ele defendeu, o França fez de cabeça. E agora vem lá com o Kaká. Kaká domina, toca pro Reinaldo. E no ângulo, o Reinaldo define ali. Por enquanto tá cinco pro São Paulo. Um pro Figueirense e o São Paulo se classificando. Bom, Galvão, o Lúcio recebeu o cartão amarelo por uma entrada em que ele cometeu a entrada com os dois pés acima da linha da bola. Portanto, o Lúcio tomou o cartão amarelo. Três, Corinthians zero, Cruzeiro. Aí toca o time do Corinthians. O time do Parreira. Rogério domina. Pelo meio recebe o Van Peta. E o time que mesmo sem ilusão, evidente, ótimo centroavote, faz falta, mas em 19 jogos o Corinthians só não marcou gols na derrota por 1 a 0 pro Santos. Corinthians toca a bola e a torcida corintiana ali que tá atrás do gol. Oitoleu lá no toque de bola do Corinthians. Vai merecendo, né, não daria, porque jogou mais até aqui, né? O Corinthians deu um sol tático. Agora, posso pedir esse clé na seleção, Galvão? Você pode pedir o que você quiser, mano. Precisa ver se o Filipão vai te ouvir, né? Ele já andou por lá nas convocações. Aí vem cruzamento, bola pra área. Você aqui pode fazer o que você quiser, Dada. Pode pedir agora. Fica aí o Filipão ouvir. Garante que ele tá ouvindo, a gente tá acompanhando tudo. Mas ele já tem definido ali o Carlos na esquerda com o Roberto Carlos e o Júnior tá bem servido. Olha o Cruzeiro chegando! Arriscou o Joãozinho e meteu pra fora. Ali na esquerda com o Roberto Carlos e o Júnior tá bem servido na casa. Tá bem servido, mas eu levaria o Kleber também. O Kleber pra mim tá jogando mais que o Júnior, que o Serginho, que todos os outros. Eu levaria o Roberto Carlos e o Kleber. Mas não tem muita diferença, não. O Júnior também é um grande jogador. Aliás, o futebol fazer há muitos anos, tá muito bem servido. De alas pela esquerda ou de laterais esquerda? Complicado é ir pelo lado direito. 34 minutos. 3 para o Corinthians. 0 pro Cruzeiro. Lá vem o Cruzeiro. Cruzeiro não desiste. Agora restaria o Cruzeiro empatar em 3x3. E não daria nada. Daria a Corinthians. Quer dizer, o Cruzeiro agora tem que fazer 4 gols em 11 minutos. O Corinthians vai se classificando. Aí Sorim. Trabalha pela esquerda. Lúcio é quem domina. A Parreira vai mexer daqui a pouco. Fabinho. Tá conversando com o Fabinho. Vai dar mais uma fechada ali. O Cruzeiro vai tentando. Agora só 4 gols salvariam o time do Cruzeiro. Chega por lá, Joãozinho. Trabalha. Tenta o cruzamento. Jogo para Arana e Cruzeiro. Chegando a bola batida. E zonou. Goal, Michael. Fez tudo certo. Dominou no pé direito. Puxou para o pé esquerdo. E aí aquela coisa faltou a intimidade com o gol, né? O costume de definir ali. O costume de definir ali. Bahia vai jogar com o Atlético Mineiro. São Paulo com o Vasco. Brasiliense com o Fluminense. E por enquanto vai dando Corinthians e Paraná. Serão esses os jogos das quartas de final. Lançamento para a área. Alguns não acabaram, mas a tendência é essa. Você está revendo o lance anterior ali. E aqui vai fechar mesmo, Galvão. Vai sair Leandro. Nessa altura. Para tirar o Corinthians das quartas de final. Só quatro. Toma quatro gols em nove minutos. O Parreira fecha. Aí Jorge Wagner. Toque pelo meio. Sorim faz o domínio. Tenta chegar o Cruzeiro. Dinta faz a defesa. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Sua vida fica mais simples com Itaú Benkline. E lá vem o Corinthians. Tentando o quarto gol. David partiu aqui pela direita. Tocou mais atrás para Ricardinho. Quem aparece pelo meio é Renato. Girou para a esquerda. Por lá vem o Kleber. Tem espaço por lá o Kleber. Vai para cima na marcação de Michael. Faz o toque para Ricardinho. Domina. Passou o Kleber. Jogou com ele. Tentou a linha de fundo. Por lá. Recuperação do zagueiro Thiago. Metendo pela linha de fundo. Tem gol. Tem gol. Rogério de falta. Gol de goleiro. 6 a 1 São Paulo. Voltou ao seu time na goleada de São Paulo. Cada vez. É, precisou. Tomou. Tomou a pressão. E estava precisando recuperar. Terceiro gol do Rogério este ano de falta. O Corinthians vai ter que obrar essa descanteio lá pela esquerda. Está aí o Parreira. Não perdeu a tranquilidade. Em momento nenhum, né, Marlon? Não, em momento nenhum. E pedindo para tocar a bola desde o 0 a 0. E agora, lógico, muito mais, né? Aí vem o bolonário. O Corinthians não tem pressão na cobrança. O Ziz é que vai haver agora a substituição. Fabinho, 15. Saindo o Leandro, 7. Aí saindo o Leandro, número 7. Para a entrada de Fabinho. Ele coloca mais um volante. Agora também de lateral. Pode até entrar de lateral e o Rogério ir para o meio, não é isso, Casagrande? Pode, pode ser. Mas eu acho que vai ficar o Fabinho mesmo pelo meio. Um jogador mais descansado. Vai correr mais. Pelo modo em jogo que o Corinthians faz. De muita correria, muita movimentação. Fabinho é melhor no meio. A rotatividade que está lá no Dario, né? Aí vem o Cruzeiro. Tentativa lá pela direita. Dia de felicidade para a torcida do Atlético Mineiro. E tristeza para a torcida do Cruzeiro. O Galo Mineiro, os quatro comendo perdão de 3 a 2. E o Cruzeiro vai dando adeus aqui a Copa do Brasil. 3 a 0 para o Corinthians. Vamos ver o gol do Rogério de falta. O goleiro fazendo o gol é sempre interessante. Vamos ver lá. Ele bate bem na bola, hein, amigo? Se bem que o goleiro do Figueirense ajudou nessa, né? Agora ele já aprendeu. Ele ia correr para a torcida. Ele aprendeu que ele tem que correr para o gol. Enquanto o Fluminense, ele correu para a torcida. O Roger fez uma no meio do campo. Ele queria correr para a torcida. Correu para o gol. 21 gols de falta. Recordista mundial como goleiro o Rogério. Mais que o... Mais que o Chilavé. No total, o Chilavé tem porque tem mais pênaltis. O Rogério tem 13 de pênaltis. O Chilavé, eu já tive até admiração por ele. Mas depois daquele... Aquela falta de educação. Aquela grosseria. Um dos atos mais feios que eu vi em 30 anos. Que trabalha em futebol. Aquela cusparada que ele deu no rosto do Roberto Carlos. Tentativa do Cruzeiro lá pela direita. Apareceu o Maicon. Lançamento para a área. Por lá aparece Fabrício. Iniciou a vitória corintiana. Fez o primeiro dos três gols. Três para o Corinthians. Zero para o Cruzeiro. Insiste o Cruzeiro. Vai para cima. Luizão. Tenta o toque. Jogou com o Sorin. Junto à linha de fundo. Puxou mais atrás. Fredilson. Cruzamento. Bola para a área. Subiu. Fábio Luciano meteu a cabeça e meteu pela linha de fundo. Globo. A gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Original do Brasil. Aí vem bola na área do Corinthians. Vamos para 40 minutos. Lançamento para a área. Por lá a tentativa do Luizão. Quem sobe é o Fábio Luciano. Ricardinho briga pela bola. Melhor para o Corinthians. Fabrício parte com a bola dominada. Caso alguém tenha razão. Melhorou muito o futebol desse Fabrício. Fiquei crescendo. Jogo a jogo. Tenta o lançamento. Olha a invenção que ele faz aqui pela direita. A tentativa do Renato. A bola passa. Vai para a linha de fundo. Estamos devendo um gol. Gol do Bahia. Vamos ver o gol do Bahia. Vamos embora. Gol vai sempre bom. Olha só o lançamento. Bebeto. Sai o goleiro. Toca para o meio. Aí aparece o Bebeto. Sem ninguém. Apenas para rolar para o gol. O Bahia está praticando. E o Corinthians tocando bola ali atrás. Aí vai pegar o Atlético Mineiro. Grande jogo, hein, Galvão. Lotado, Fonte Nova. Lotado, Mineirão. Sem dúvida nenhuma. Casa lotada. Um e outro. Dez vezes esse jogo. São Paulo e Vasco. Outro grande jogo. Fluminense e Brasiliense. Que é a surpresa. E por enquanto vai dando Corinthians e Paraná. 41. Agora não vê quanto tempo de acréscimo vai dar o Antônio Pereira da Silva. Além de não... Está correndo muito nenhum problema não, né? Ele continua um bom ato, né, Raíl? É um bom ato honesto, sério. Mas eu sinceramente não gosto desse tiro dele. Eu acho que ele tem que se ligar muito mais na partida. Eu acho que ele tem que ser um ato mais renésico. Um ato mais atuante. Um ato mais presente. Ele fica muito distante. Sinceramente, Galvão. Não gostei da duplagem dele. Num jogo de 3 a 0. E com essa lesão feia do Schalke. Aí o toque de cabeça. É do Cruzeiro. Joãozinho, número 16. Que cabeça. Que costas. Pro gol, tocou de cabeça. Matou o Dino. Não tem culpa. Não tem culpa. Não tem culpa. Não tem culpa num gol que não dá pra poder chegar. Tava de costas ali. Pro lance do Joãozinho. Você vê a repetição. 3 para o Corinthians. 1 para o Cruzeiro. 42 minutos. Resultado ainda. Com muita sobra pro time do Corinthians. Eu repito se o Cruzeiro chegar ao empate, por exemplo. 3 a 3. E nada a Corinthians. Porque o primeiro jogo foi 2 a 2. E se privilegia. Quem? Marca o maior número de gols fora de casa. Isso começou. Na Copa do Brasil em 92. E acho que... Acho que mexeu. É uma coisa saudável, né, Casagrande? Essa coisa de... Você dá vantagem pra quem faz os gols fora. Com o torneio dentro de mata-mata. Lá vem o Corinthians. Aí, Rogério. Bota pro meio. 3 a 1, Corinthians. Ricardinho. Faz o domínio. Rolou. Sai o goleiro pra fazer dentro. Vamos ver a resposta dos amigos que votam na internet. Que posição deve jogar o Ronaldinho Gaúcho? Vamos lá. 46% no ataque. 54% no meio campo. Não ajudaram muito a Filipeão, não. Porque ficou meio parecido ali. Eu, pra mim, meia atacante. Casa Grande, você? Eu também. Do jeito que ele jogou a última vez. Darío. Pra criatividade que ele tem, ataque. Pra fazer gol. Ataque? Não de meia atacante lá na frente. Wright, você? Meia atacante. Jogador que vem de trás com facilidade. Perdeu essa da base. 3 a 1. Lá vem o Corinthians. Chegou o David. Tentou rolar pro meio. Cruzão faz o corte. 43. Vamos pra 44 minutos. Vamos ver. O Batapoco tá mais um gol, hein? O Batapoco tá mais um gol. Vamos ver quanto tá o jogo lá. E aí vem o Cruzeiro. Será que ele vai dar algum acréscimo? Trabalha o Cruzeiro. Vem na bola jogada por lá. O Corinthians cerca. Ele é o novo pro cronômetro. Aí o lançamento. Luciano Corta. Gol! É do Cruzeiro! Fabio Luciano Contra. Aí a reflexão do lance. Ele voltou pra trás. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recurso imitações. 3 para o Corinthians. 2 para o Cruzeiro. Na soma dos resultados. Da 5 a 4 pro Corinthians. Renato partiu. Feito o cruzamento. Linha de fundo. Será que ele vai dar alguma acréscimo? Tem que dar. Aconteceram 5 de chute de fã nesse segundo tempo. E o Otro diz que ele tem que dar pelo menos 2 minutos a 3 minutos. 3 minutos. É isso aí. Subiu ali. 3 minutos. Quanto é que o jogo no Batapoco? 2 a 0. Alex Afonso 2 a 2. Resultado na classifica o Bahia. Tá com 3 gols de sobra no Bahia. No segundo gol do Cruzeiro, ninguém comemorou. Mas o Sorin correu em cima do Antônio Pereira da Silva. Cobrando justamente dele um acréscimo nesse segundo tempo. Precisamos saber quanto é que tá Paraná e Botafogo. Eu disse gol do Botafogo. Precisamos saber quanto tá o jogo. Aí vem lançamento pra área. Primeiro jogo Paraná ganhou 3 a 1. Olha a batida. A bola saia à esquerda do Loro Jefferson. Vamos ver o gol do Botafogo então. Olha o Cruzeiro chegando aí. 3 minutos e acréscimo. Vem chegando o time do Cruzeiro. A Luciano corta de cabeça. Vem chegando o Cruzeiro. Olha o jogo. Vai ficando dramático. Que batalha a defesa. Amigo, se o Cruzeiro faz esse terceiro gol, vai ter 2 minutos de jogo pela frente. 3 para o Corinthians, 2 para o Cruzeiro. 3 para o Corinthians, 2 para o Cruzeiro. Lembrando, 3 a 3 é o Corinthians. A gente já se faz o 3 a 3, vai ter 2 minutos de jogo. Tentativa do Joãozinho. Forte feito. Lateral para o Cruzeiro. Tem toda a pressa do mundo. Aí transa a jogada do time do Corinthians. Ricardinho, malandro, esperto. Gasta o tempo, prende a bola. Ainda ele. Faz a inversão, toca por meio para a vampeta. Botou bem na frente do vampeta. No que matou a bola, levou vantagem. Partiu, contra-ataque do Corinthians. Trabalha aqui pela esquerda com o David. Agora é que o time tem que tocar a bola, né, Casa Grande? Tem que tocar e ficar ligado. Relaxou, pensou em 3 a 0, já dava a classificação. Dava mesmo, mas o Cruzeiro reagiu. Aí, Renato, puxa mais atrás para o David. 47, ele prometeu o jogo até 48. O Corinthians vai se classificando. Mas o Cruzeiro mostrou força, perdeu por 3 a 0. Chega 3 a 2, mais um grande jogo. No primeiro jogo, 2 a 2. Agora, 3 a 2. 9 gols em dois jogos. 5 no Corinthians e 4 no Cruzeiro. Por isso, o Corinthians vai para as quartas de final. É um batalhando lá, Paraná e Botafogo, hein? E eu queria saber, e eu queria muito saber quanto é que dá para o Paraná e Botafogo. Aí o lançamento. Nessa altura, quanto estaria o jogo lá? Aqui, 47, vamos para 48. E há muita confusão na arquibancada agora. Vários torcedores do Cruzeiro estão brigando. Bem aqui, confusão na arquibancada.